Essa espera que mata, viu? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Embrapa aqui no YouTube. É um prazer tê-los conosco nesse momento de interação técnica virtual promovida pela Embrapa e parceiros. Nesse evento que, na verdade, já fizemos a primeira parte dele, estamos dando continuidade nesse segundo dia desse evento que tem como tema a produção sustentável dos cítricos no Brasil, o papel das coberturas vegetais, com foco em coberturas vegetais. Como falei, fizemos a primeira parte desse evento. E quem ainda não assistiu esse vídeo, vai estar o link desse vídeo aí abaixo, logo na descrição desse. E aí depois vocês podem conferir. E aí, a partir de agora, vamos dar continuidade para a segunda parte do assunto. Meu nome é Augusto Moura. Eu trabalho na Embrapa Mundial de Agricultura, na área de transferência de tecnologia. E serei o moderador desse evento, assim como no outro vídeo. O intuito desses dois eventos, dividimos em dois vídeos, é realmente tentar disseminar as informações são os resultados de pesquisas obtidos pelo Embrapa e pelas instituições parceiras que temos aqui nesse evento. Esses resultados com o uso de coberturas vegetais para a produção mais sustentável de cítricos. Esse tema de produção sustentável realmente é uma constante em nossos trabalhos. e está realmente diretamente relacionado com o 1,2,17 ODS, que são os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos que já foram estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E é o objetivo específico do Objetivo 2, que trata de acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então, com foco nas coberturas vegetais, estamos trazendo e discutindo com vocês os diferentes aspectos. E, principalmente, os benefícios do uso dessas coberturas vegetais nos formais de cítricos. No vídeo anterior, vocês podem conferir depois, nós mostramos os principais gargalos que a agricultura tem enfrentado para essa sustentabilidade. em cada uma das regiões norte, nordeste, sudeste e sul também. Vimos que os principais impasses, de um modo geral, estão relacionados com a baixa diversidade genética dos cultivares utilizados, um manejo inadequado de solos, uso indiscriminado de herbicida para controle de plantas aninhas, e também um problema fitossanitário, de um modo geral. Novamente, quem não viu, então, por favor, logo depois vocês tenham a oportunidade de assistir que realmente tem bastante informação interessante lá. Está certo? No vídeo de hoje, nós vamos mostrar os principais resultados e tecnologias alcançados até o momento. que aí, então, a gente vai pautar, vai ter as apresentações, vai pautar em torno de alguns temas, como o papel biológico de fixação de nitrogênio, a reciclagem de nutrientes, a proteção do solo, controle de plantas espontâneas, de forma adequada, também com as coberturas vegetais, como um abrigo para inimigos naturais, e também levantar alguns aspectos quanto às limitações do uso e dos cuidados que tem que ver com as coberturas vegetais. Está certo? Isso tudo a gente vai discutir com vocês, vão ter apresentações logo mais, e logo depois a gente vai discutir um pouco com os comentários e as perguntas que vocês vão fazer. Está certo? Então, deixa eu... apresentar, então, os especialistas que vocês já estão vendo aí, a foto de cada um deles, eu vou até pedir para que eles ativem as câmeras para interagir com vocês. Enquanto eles abrem as câmeras aí, no vídeo anterior, nós estávamos com o Fernando, o Alisson, o Zé Eduardo e o Pedro Auler. Então, aí, ontem, como é uma continuidade do evento, então, Zé Eduardo, o Alisson, o Fernando, me permitam, então, fazer só uma apresentação breve de vocês. Está certo? Tudo bem? Então, bom dia, Zé Eduardo. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui novamente, nesse segundo vídeo. Bom dia, Augusto. Beleza. E os demais ouvintes aí. Muito bem. O Zé Eduardo, borde de Carvalho, então, é pesquisador da Embrapa Mandioca de Cultura, né? Colega nosso, trabalhando nos temas, maneiras do solo, cobertura vegetais e plantas da linha em cítricos, mamão e mandioca. Beleza? Francisco Alisson, da Silva Xavier. Bom dia, Alisson. Tudo bom? Bom dia, Augusto. Prazer estar com todo mundo novamente. Beleza. Alisson também é colega nosso, pesquisador da Embrapa Mandioca de Cultura e desenvolve pesquisa com manejo de solos agrícolas, com ênfase na dinâmica da matéria orgânica do solo e manejo de solos em fruteiras tropicais. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Nosso parceiro externo, é um prazer tê-lo conosco aqui também, nesse segundo vídeo. Muito importante a sua participação. Bom dia, Augusto. Bom dia pra todo mundo. Prazer é meu. Que tenhamos um bom dia hoje. Com certeza. Muito bem. Fernando, então, é pesquisador do Centro de Cicicultura Silva Moreira, do IAC, e tem várias experiências em pesquisas relacionadas às tratas culturais e manejo fitossanitário da cultura dos cítricos. Então, esses que apresentaram, além de Pedro Auleno, que apresentaram e discutimos bem no vídeo anterior. Bom dia, Augusto. Hoje, além de Zé Eduardo, Alisson e Fernando, teremos também a presença das duas colegas da Embrapa, Ana Lúcia e Marilene. Então, aí, delas, eu vou fazer uma breve apresentação da vida acadêmica e profissional delas. Começando por Ana, Ana Lúcia Borges. Bom dia, Ana. Tudo bom? É um prazer tê-la conosco aqui, nesse segundo vídeo. O prazer é todo meu. Beleza. Ana Lúcia, ela é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa. Ela possui mestrado em solos e nutrição de plantas, também pela Universidade Federal de Viçosa, e doutorado em solos e nutrição de plantas pela Exalc. é pesquisadora da Embrapa Mandiócica de Cultura, na área de maneiro e fertilidade do solo, com foco em sistemas de produção sustentáveis de fruteiras tropicais e mandioca. Muito bem, Ana. E a outra colega é a Marilene Fonselli. Bom dia, Marilene. Prazer tê-la conosco para discutir esse tema de hoje também. Bom dia, Augusto. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem. Marilene, ela possui graduação em agronomia e mestrado e doutorado em entomologia, tudo pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora da Embrapa Mandiócica de Cultura e docente permanente do Programa de Mestrado Profissional em Defesa Agropecuária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em entomologia agrícola, com temas pragas, fitossanidade, resistência de plantas e insetos e controle biológico. E certamente vai falar alguns pontos interessantes relacionados à fitossanidade e ao uso de cobertura de retais. Então, prazer tê-la conosco. Tá certo? Então, como falei, a gente vai ter algumas apresentações, né, dos trabalhos envolvidos, né, dos resultados obtidos até o momento. E aí as apresentações vão ser em torno de 20 minutos, cara. E logo depois vão ter esse espaço para discutir algumas perguntas e comentários que vocês podem já fazer na área de bate-papo aí do YouTube. A primeira apresentação, então, vai ser de Ana Lúcia, né? Antes, Ana, e aí eu peço aos demais, por favor, que desativem temporariamente sua câmera. Antes de passar a apresentação para você, Ana, eu quero só lembrar o pessoal que quem ainda não for inscrito no canal da Embrapa, por favor, que faça a inscrição, né, porque tem realmente bastante vídeo interessante lá. E se o vídeo for de seu agrado, né, desse evento, tanto esse quanto o primeiro que a gente fez, então, vocês, né, dê um like, um joinha, um gostei, para que esse vídeo aí seja disseminado e as informações aqui sejam replicadas por outras demais pessoas. Tá certo? Nesse momento, então, eu vou desativar a minha câmera e o microfone, mas eu estou aqui na rede da guarda. Tudo bem, Ana? Então, boa apresentação e boa sorte, bom evento para todos nós. Bom dia a todos, muito obrigada, Augusto. Bem, as coberturas vegetais do solo, elas são eficientes, né, no controle da erosão do solo, no aumento da retenção de água, né, no aumento e na disponibilidade e também é no armazenamento, né, incorpora a matéria orgânica e disponibiliza também nutrientes, né, para o solo, né, disponibiliza nutrientes para as plantas, né, o que pode reduzir até a aplicação de adubos químicos. Então, eu vou apresentar, o meu foco da minha apresentação vai ser as coberturas, quer dizer, o efeito das coberturas vegetais nos atributos químicos do solo. Devemos lembrar que as plantas cítricas, elas são exigentes em nutrientes, né, os nutrientes que estão em maior concentração na planta, o cálcio, nitrogênio e potássio. E os nutrientes mais exportados, né, pelos frutos, né, é o potássio, nitrogênio e o cálcio. Então, inicialmente, né, eu vou mostrar a concentração, né, dos nutrientes nas fitomassas das coberturas. Então, esse trabalho, né, ele está sendo realizado em Rio Real, né, no estado da Bahia. Lembrando que Rio Real, né, é o município brasileiro com maior área colhida de laranja do Brasil, tá, porém, em termos de produção, ele está em décimo primeiro lugar. Mas, então, nós trabalhamos, nós estamos trabalhando lá com cinco coberturas, né, o feijão de porco, a crotalária ocroleuca, o urocroa decumbens, né, que é a brachiaria decumbens, o ruziziensis e a vegetação nativa, espontânea. Então, o que é que nós observamos nessa avaliação em 2009, tá? O teor de nitrogênio, destaque, né, para o feijão de porco, para o teor de nitrogênio, teor de fósforo, teor de cálcio, né, lembrando que cálcio e nitrogênio são os nutrientes mais absorvidos pela planta. A crotalária ocroleuca, maior teor de fósforo e potássio, se destacou, e também de magnésio. O ruziziense, magnésio, enxofre, né, e a vegetação nativa, né, são as plantas espontâneas da área que apareceram, destacou pelo teor de potássio. Então, esse trabalho foi feito em Rio Real. Já este aqui, tá, foi uma avaliação feita em Cruz das Almas, também em 2019. Observa-se, novamente, o destaque para o feijão de porco, maior concentração de nitrogênio, seguida do nitrogênio, cálcio, magnésio, enxofre, urocloa, né, o braquiário, decúmbeles, morte e ouro de fósforo, ruziziense, potássio, e a vegetação nativa, potássio. Agora, eu não sei se vocês observaram que os teores são diferentes, né, porque essas concentrações vão depender do tipo de solo, do manejo adotado. O que mais se destacou em termos de diferença da avaliação feita em Rio Real foi o teor de potássio, né, em Rio Real um valor mais elevado. Lembra que ontem Alisson mencionou os dois tipos de solo dos tabuleiros, né, tem o argissolo e tem o latossolo. O argissolo tem uma fertilidade química um pouco melhor, né, Então, a gente observa que o teor de potássio em Rio Real foi mais elevado. Mas, enfim, veja bem, essa tabela é uma, essa tabela é parte de uma tabela que vai constar no sistema orgânico de lima ácida do Taiti que estamos elaborando. Tá? Então, aqui eu tirei uma parte, né, dessa tabela onde eu mostro, onde a gente pode observar aqui algumas espécies, né, algumas coberturas e aqui os teores, né, eu coloquei só nitrogênio, fósforo e potássio e a gente observa uma faixa, realmente é uma faixa porque vai depender, né, do solo cultivado, do manejo adotado. Outro ponto, né, aqui nessa última coluna da tabela, a gente vê algumas características dessa espécie vegetal. Então, nós temos aqui a quantidade, né, de fitomassa seca produzida. Veja que a variação é também bastante ampla, né, vai depender também do solo cultivado, da temperatura, disponibilidade de água. Então, existe uma variação, tá? Então, por isso que a gente trabalha com faixas. E com base na concentração que a gente obteve e da fitomassa obtida, a gente calcula o acúmulo de nutrientes que tem nessas fitomassas. Então, vamos ver o acúmulo de nutrientes nessas fitomassas. O que nós obtivemos em Rio Real, em 2019, e fizemos apenas uma colheita. nesse ano, fizemos uma variação, foi apenas uma variação, né, a gente poderia ter, talvez, duas colhetas, né, dois cortes, vamos dizer assim, dois plantios do feijão de porco. Nós fizemos, foi possível, em 2019, apenas um. Então, a quantidade de fitomassa que nós obtivemos no feijão de porco não foi alta, né, foi baixa, tá? Mas a gente viu naquela tabela anterior que a faixa é ampla, depende de condições climáticas, depende do manejo, do sol. Então, apesar do feijão de porco, né, apresentar maior concentração de nutrientes em razão da fitomassa produzida, o acúmulo não foi elevado. Quem sobressaiu aqui foi o decúmbens, porque ele produziu uma grande quantidade de fitomassa nesse ano de 2019, tá? Então, a quantidade de nitrogênio, o acúmulo de nitrogênio foi mais, de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, foi mais elevado. E também o rousiziense se destacou com o enxofre, tá? Então, essa seria o acúmulo dos macronutrientes em relação à fitomassa produzida e foi os dados que nós obtivemos em Rio Real em 2019. Bom, eu mostrei os dados de macronutrientes e com relação a micronutrientes, eu vou só colocar esses dois micronutrientes, apesar que nós temos, né, são sete micronutrientes, vou mostrar somente esses dois, o boro e zinco, normalmente são aqueles que causam maiores problemas à planta cítrica. Então, o feijão de porco se destacou aqui pelo maior teor de boro e pelo maior acúmulo aqui de boro. Com relação ao zinco, né, o maior acúmulo a gente observou aqui no decúmes, né? Então, o que a gente viu, então, o que eu mostrei até agora, mostrei a concentração de nutrientes nas coberturas e o acúmulo de nutrientes nas coberturas em função da quantidade de fitomassa produzida. Então, agora vamos ver qual é essa alteração que vai ocorrer nos atributos químicos do solo. Esse primeiro, esse primeiro experimento que a gente vai mostrar foi realizado no latossolo vermelho-amarelo distrófico, tá? Onde nós fizemos o pré-cultivo, tá? Um cultivo na área toda antes de entrar com a cultura principal. Nós comparamos um poquetel vegetal que tinha duas leguminosas, o feijão de porco e a mucuna preta e duas gramíneas, o milheto e soro. E comparamos com a vegetação nativa que predominou uma gramínea, que foi o capim amargoso. Então, o que nós observamos? Veja bem, essa amostragem foi feita de 0 a 20 centímetros, tá? O solo é um solo muito pobre em nutrientes, baixo pH, baixa saturação por bases. Então, foi necessário fazer uma calagem, certo? E após sete meses, nós fizemos a calagem, depois entramos com as coberturas vegetais e fizemos a avaliação. Então, a gente vê que o coquetel vegetal, ele se destacou, né? Em razão da diversidade, aí nós temos duas leguminosas e duas gramíneas. Depois, nós avaliamos com 19 meses e após, somente após dois anos que a gente viu uma equiparação aí do coquetel vegetal com a vegetação nativa, que no caso era apenas uma graminha, tá? Aqui eu coloquei os valores adequados para a cultura do citros e realmente a gente não conseguiu atingir nesse período uma saturação por base, sendo necessário aplicar, fazer outra calagem. Mas a gente observa aqui, olha, o teor de matéria orgânica, como ele aumentou após seis meses do plantio das coberturas e dois meses após a seifa das coberturas, inclusive em profundidade, tá? Bom, esse trabalho, né, ele já foi feito em outro solo, um argissolo vermelho e amarelo, onde foram também em pré-cultivo, antes de entrar com a cultura principal. Feijão de porco, crotalária juncia, milheto e a vegetação nativa e o solo descoberto. A mostragem do solo foi feita em três profundidades, mas aqui eu estou colocando só em duas, 0 a 5, 10 a 20, né, só de 0 a 5 e 10 a 20. O que que a matéria orgânica, a gente não viu diferença, tá, estatística, porém, o milheto, eu coloquei aqui em negrito milheto, porque se destacou, tá, mas estatisticamente não foi diferente. Com relação ao potássio, veja bem, o milheto se destacou, sendo significativamente superior ao feijão de porco e ao solo descoberto. Porém, eles estão dentro da faixa que a gente, que aqui no Nordeste, a gente considera adequado para a cultura dos cítulos. O magnésio, ele, o solo descoberto foi, na camada de 0 a 5, foi inferior à crotalarejúcia, para magnésio, e também para a CDC, que é a capacidade de troca catiônica. Foi inferior à vegetação nativa. E a saturação de bases não teve diferença e atingiu aqui para o milheto e para a vegetação nativa conseguiu atingir o valor adequado para a cultura de cítulos. Esse outro foi feito em um latossolo amarelo distrófico. Então, trabalhou com milheto o ruziziensis e a vegetação nativa. Olha, a quantidade de fitomassa maior foi aqui, não houve diferença estatística, porém, um destaque aqui para a vegetação nativa. O potássio, veja bem, olha, o milheto, tanto o milheto quanto o ruziziensis, foram superiores à vegetação nativa. Cálcio também. Ruziziensis destacou pelo teor de cálcio, que foi superior à vegetação nativa. A CTC, um destaque aqui, tanto na, principalmente na camada aqui de 0 a 10, inclusive também de 10 a 20, né, a CTC mais elevada, foi superior à vegetação nativa. E a saturação por bases também, e a matéria orgânica, olha, a matéria orgânica do, foi significativamente superior à vegetação nativa. tá? Veja bem que são solos diferentes, né? E esse aqui também, em pré-cultivo, tá? Nós temos a fitomassa do feijão de porco, da crotalária juncia e da vegetação nativa. Nós vimos o quê? O destaque aqui da crotalária juncia para potássio, que foi significativamente superior ao feijão de porco e a vegetação nativa. Crotalária juncia também se destacou no teor de cálcio, tá? E foi superior ao feijão de porco e também a vegetação nativa não diferiu da crotalária juncia. CTC não houve diferença, a matéria orgânica, crotalária juncia, significativamente superior ao feijão de porco e também a vegetação nativa. e a saturação por bases não houve diferença significativa e a crotalária juncia e a vegetação nativa ela atinge um valor adequado já para a cultura de cítulos. E também esse outro em um latossolo amarelo, essa amostragem foi feita de 0 a 20 centímetros, há um destaque aqui para o brisanta pela maior quantidade de fitomassa seca. O estilosante ele não produziu bem, a quantidade de fitomassa não foi, a gente considera uma quantidade em torno de 5 toneladas uma quantidade boa de fitomassa. O teor de potássio se destacou aqui no milheto e também na brisanta. O estilosante foi significativamente inferior a crotalária juncia para o teor de cálcio que é um nutriente muito importante para a planta cítrica. O magnésio também foi inferior. O zinco ele foi superior no guandu anão significativamente superior a crotalária juncia. E a matéria orgânica a gente não viu diferença entre essas coberturas. Então todo esse trabalho esses que eu mostrei foram todos um pré-cultivo anterior à implantação da cultura principal. Bom, agora vamos ver aquele trabalho inicial que a gente mostrou em Rio Real. Nesse caso o plantio das coberturas foi feito na entrelinha já da cultura implantada. Aí foi uma laranja pera que já estava com 14 anos. essa avaliação que a gente fez em 2019. Então, olha, aqui embaixo eu coloquei aquele valor adequado que a gente considera adequado para a cultura de cítulos. Então, vamos ver, o pH estava adequado, porém o russis teve um pH mais elevado, o potássio, exceto a vegetação nativa, a ocroleuca, que não chegou ao valor adequado para a cultura dos cítulos, os demais sim, cálcio, nenhum atingiu, não conseguimos mesmo, nós fizemos a calagem também para elevar o teor de cálcio, não foi apenas com a cobertura, mas como todos receberam o mesmo tratamento, temos aqui um destaque para o russisiense, a CTC, a capacidade de troca cationica, o decúmbens e a russisiense, foi superior à média, mas não ainda na faixa, e a saturação por bases, também não atingiu a faixa. A matéria orgânica, veja bem que a matéria orgânica desse solo, é um solo muito arenoso, a matéria orgânica é baixa, mesmo com decúmbens e russisiense na faixa, quer dizer, se destacando como maior teor de matéria orgânica, aí vocês vão ver, quando aparecer o depoimento do produtor, lá de Rio Real, vocês vão ver um depoimento dele, veja que ele está ciente e consciente da necessidade de implantar uma cobertura, principalmente para elevar esse teor de matéria orgânica, porque em razão do solo ser muito arenoso, ele precisa desse aumento dessa matéria orgânica. Então, bom, resumindo o que eu falei, o que a gente está usando na região, na região nordeste, no litoral, vamos dizer, no litoral norte da Bahia e também numa parte do centro na chapada diamantina na Bahia, vamos ver. Aqui tem uma cobertura com urocroa ruses e esses, né? Então, o que a gente observou dessa gramínea? Ela tem uma boa produção de fitomassa, ela tem uma maior concentração de potássio, magnésio e enxofre, ela acumula nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, e o que ela proporcionou? Teor no solo, maior teor no solo de potássio, de cálcio, de matéria orgânica, além dos valores de C, C e C e V, e saturação por base, capacidade de troca cationica e saturação por bases. E o feijão de porco, né? Que a gente está usando também em Rio Real. Nós observamos o que? O feijão de porco tem maior concentração de nitrogênio, de fósforo, de cálcio, de magnésio, de enxofre e de boro, né? Então, veja a importância até de fazer um consórcio, né? Porque você vê os três nutrientes mais exigidos e exportados pelos cítulos, nitrogênio, cálcio, né? e potássio, né? Então, o feijão de porco, ele tem nitrogênio e tem cálcio e ele tem, e o capim ruziziense tem potássio, né? Nós vimos aqui que ele acumula mais potássio e elevou, né? O potássio no solo. Mas, como nós não produzimos uma grande quantidade de fitomassa, nós observamos apenas um aumento do valor da saturação por base, que também é importante. Certo? Aqui na chapada diamantina, né? Eu mencionei no início que a gente está elaborando um sistema orgânico para lima aça-taiti, nós estamos utilizando lá o estilosantes, né? Também o estilosantes e também o decônus. O que nós observamos com o estilosantes? Maior concentração de potássio e de zinco, porém, até o momento, a gente não viu uma contribuição dos teores no solo, tá? Dos nutrientes no solo. Não observamos. e o capim, né? E a braquiária que ourocrou a decúmens, né? O que a gente observou lá? Que também está sendo usado no pomar de lima ácida taiti em sistema orgânico. nós observamos uma alta produção de fitomassa seca, uma maior concentração de fósforo em razão do maior acúmulo, em razão da grande produção de fitomassa seca, nós observamos um acúmulo de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de cálcio, magnésio, enxofre e zinco. E isto também aumentou, né? No teor, no solo, de potássio, matéria orgânica, além do valor da CTC. Certo? Então, era essa a minha apresentação e eu quero só mostrar essa publicação, né? Que nós temos, que ela tem sugestões, né? Tem várias plantas melhoradoras com as características, né? Que a planta que pode fazer uma opção ou não para uso de alguma dessas plantas. Tem as características de cada uma. então, muito obrigada e estou disponível para as perguntas posteriormente. Obrigado, Ana. Muito interessante esses seus dados, né? Dos aspectos químicos, né? Das coberturas. Logo mais, a gente debate mais um pouco sobre o que você falou, tudo bom? vamos seguir para a próxima apresentação, então, que é de Fernando, Fernando Azevedo. Por favor, Fernando, ative sua câmera, seu microfone e já pode, quando quiser, fazer a sua apresentação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer e para valenizar a Embrapa pela organização do evento, tema de suma importância, né? do produtor. E eu sou pesquisador do Centro de Cipricultura e fico sediado em Cordeirópolis, perto da região de Limeira. E o Centro de Cipricultura é um centro pertencente ao Instituto Agronômico, que é da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. É só que ontem eu acabei esquecendo esse slide, né? O IAC é o instituto mais antigo que nós temos na área agronômica. Ele foi inaugurado em 1887 por Dom Pedro II, na época do Império, para resolver problemas do café. E, além das culturas, o IAC tem um histórico interessante de conservação de solo, que é o tema desse evento. Em 1943, já tinha trabalhos com conservação de solo, você percebe aqui, os coletores de água, as curvas de nível para evitar erosão. Em 1962, o mapa de classificação de solo também, zoneamento, para as culturas do Estado de São Paulo. Então, tem um histórico de trabalhos com conservação de solo. hoje, como a gente vai falar bastante das plantas de cobertura, a gente considera que isso aqui, o uso de grade, arado, no meio do pomar, são práticas do passado. Mas, infelizmente, ouvindo relatos de vocês da região nordeste, principalmente, aqui em São Paulo também a gente vê, tem muito produtor ainda que tem a famosa grade de estimação, o arado de estimação, e acaba cometendo esses erros. Vocês percebem que aqui tem grande erosão, perda de solo, perda de nutrientes, o que não é interessante no manejo do solo. Então, a gente considera que um plantio moderno, um manejo moderno hoje, ele tenha plantas de cobertura na entrelinha que podem ser manejadas de forma a beneficiar os cítulos. Isso aqui seria um cultivo mínimo, próximo a um plantio direto. E nesse sentido, o Augusto até comentou na introdução hoje, a falta muito preocupada com a questão da agricultura, da segurança alimentar, também a questão da agricultura de baixo carbono. Então, essa agricultura de baixo carbono, ela prega que tenhamos plantas de cobertura, que o solo fique coberto, nós incorporamos, podemos incorporar matéria orgânica aqui no solo, como a Ana comentou. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa proposta de manter o solo coberto e usar uma roçadora como essa, que é a roçadora ecológica, que projeta tudo que ela roça para a linha, mantendo o solo coberto. Então, essa roçada ecológica, manter a planta de cobertura e manter a linha com palha, é um tema que a gente trabalha bastante, nós publicamos um trabalho recente, 2017, falando dessa roçada ecológica na revista Weed Technology. E os resultados são bem interessantes, quando a gente usa uma roçadora ecológica, tudo que tiver em verde aqui, são os dados do solo coberto com palha e foi manejado com roçadora ecológica e na entrelinha tinha braqueada, tanto a decúmbis quanto a ruziziense. aqui eu trouxe dados de microbiologia do solo, respiração do solo e aqui eu tenho CO2 em gramas por dia e também a biomassa de carbono em miligramas de carbono do solo. Então, a gente percebe que tem uma atividade microbiana maior onde eu tenho palhada e eu também tenho mais carbono nos micro-organismos onde eu tenho a roçadora ecológica que faz aquele processo de projetar tudo para a linha dos círculos. Aqui eu tenho também alguns dados interessantes, então só para ficar mais fácil de vocês entenderem, a roçadora convencional ela deixa tudo na entrelinha o que ela roça e a ecológica ela projeta tudo para a linha, nós falamos um pouco disso, nós temos alguns trabalhos já consolidados com isso e sempre usando espécies de uroploa, no caso, decúmbens e arrozizentes. O que a gente percebe? O que já era esperado, com o uso da ecológica a gente tem uma deposição de fitomassa muito grande, aqui eu tenho deposição de fitomassa em tonelada por hectare, isso chega a ser nove vezes superior à roçadora convencional, então muita biomassa na linha. O que isso acarreta? Uma diminuição da densidade de plantas daninhas, aqui eu tenho o número de plantas daninhas por metro quadrado, vocês podem perceber que a linha verde está sempre inferior à linha laranja, então a roçadora ecológica, a palha, diminui a densidade de plantas daninhas em até 40%. O potássio, eu achei interessante os dados que a Ana mostrou, está muito condizente com o que a gente também tem encontrado, o magnésio também, a gente tem visto, aumento de teores de potássio na linha dos cítricos quando eu manejo com roçador ecológico. E o que o produtor interessa, a produtividade em tonelada por hectare, aqui em oito anos de avaliações, a gente vê a linha verde sempre superior à linha laranja, mostrando que o manejo com a palhada aqui na linha proporciona produtividades superiores. Só um exemplo para vocês do nosso melhor tratamento, que é a braquiária ruziziense, a Oropoa ruziziense, manejada com roçadora ecológica e herbicida. Nós usamos o glifosato aqui na linha, deixamos a braquiária atingir o máximo desenvolvimento vegetativo, roçamos e projetamos aqui para baixo das plantas de cintos. Aqui um pomar com oito anos de idade e esquecendo um pouco a estatística, nós tivemos parcelas nesse experimento que produziu 180 quilos por planta, que dá uma média, se fossemos extrapolar para hectare, 70 toneladas por hectare, que é muita fruta. No caso do tahiti, que é uma fruta que não ultrapassa muito os 100 gramas, uma laranja, por exemplo, dá 200, até mais. Então, produzir 70 toneladas por hectare para tahiti é muita fruta. E um ponto interessante é que eu tenho defendido bastante a Oropoa ruziziense em detrimento a decúmbens, no ano de 2018, nós percebemos que como a decúmbens é muito agressiva, achei muito interessante o dado que a Ana mostrou, 19 toneladas de fitomassa, muita fitomassa, se ela tem muita fitomassa, ela tem um sistema anticular profundo, ela tira muita água, muito nutriente da entrelinha, e a ruziziense, ela não é tão agressiva, ela produz 9, 10 toneladas, até um pouco menos quando o pomar já está crescendo. E a gente percebeu que no ano de 2018, houve um efeito negativo da decúmbens, uma redução até de 15 toneladas da limassa tahiti em comparação com a ruziziense, o que é um ponto que a gente defende bastante a ruziziense. Nós fizemos um experimento controlado em casa de vegetação, coletando solo dessas duas áreas e colocando uma planta de citromelo suíngo. E fomos acompanhando num risotron, que é um vidro, o desenvolvimento radicular. E a gente observou que o desenvolvimento radicular é bem superior, cresce 2,5 centímetros por dia num solo que tem a ruziziense como planta de cobertura e a palha da ruziziense comparado com a decúmbens. Então tem um efeito aqui alelopático da decúmbens. Um outro conceito que a gente tem defendido bastante, além da roçada ecológica, é por que não plantar na palha? É um novo conceito que a gente trouxe de plantio direto dos ciclos. É um trabalho que a gente publicou esse ano, em 2020, na revista Frontiers, mostrando que é possível, sim, a gente fez um trabalho com Lima Ásia Tahiti, num porta-enxerto ananicante, que é o trofoliata Fly and Dragon, no espaçamento de 5 por 2, mil plantas por hectare, e plantando na palha. Eu vou trazer alguns resultados para vocês aqui. Nós plantamos, é importante, a crotalária juncia, misturada com a ruziziense, em área total. A braquiária, ela vai ficar permanente, mas a crotalária interessante, que ela dá um aporte grande de fitomassa e também incorpora muito nutriente, principalmente nitrogênio. nós fizemos o plantio conservacionista e o plantio direto aqui, que a gente tem tanto por herbicida como sem herbicida, ficou com esse aspecto. O tratamento convencional, nós fizemos como o produtor antigamente fazia, ele gradeia a entrelinha uma vez por ano, então a gente manteve esse tratamento convencional e o cultivo mínimo seria o herbicida na linha e a roçagem convencional na entrelinha, também com o rocoa aqui nos vizientes. Os dados que a gente tem bem interessantes de água no solo, eu coloquei essas setinhas para facilitar e a letrinha A mostra os maiores valores de umidade do solo e justamente onde eu tenho o plantio direto, onde eu tenho palha, esse tratamento aqui é o de palha, esse também, esse também, em vários anos, então tem uma 20% mais de umidade, de água no solo quando eu uso a palha e isso reflete na planta, aqui eu tenho potencial de água na planta, que é expresso em megapascal, a gente usa o equipamento para ver a turgidez da folha, quanto mais próximo a zero, quanto menos negativo esse valor, mais confortável a planta está, então a gente vê que os menores valores são justamente onde eu tenho palha no plantio direto, isso é o inverso da umidade, quanto maior o valor da umidade, mais baixo aqui o valor, menos negativo o valor, e mostrando que as plantas estão mais túrgidas, as cores estão respondendo a essa água do solo, o que é bastante interessante. A questão aqui, eu não coloquei a parte nutricional porque repete muito o experimento anterior, a gente também vê uma questão do potássio, maior teorias de potássio, de magnésio, V%, então vamos direto para a parte produtiva. Com relação à produtividade, a gente percebeu também, as setinhas aqui mostram, produtividades superiores no plantio direto e bem superiores, vocês podem perceber aqui, chegando acima de 30 toneladas no tomar ainda de 5 anos, deixando para trás os outros tratamentos, o que é bastante interessante mudando simplesmente o sistema de plantio e de manejo. Só para vocês terem uma ideia, aqui uma planta do plantio direto, bastante carregada, aqui a copa é o Tahiti AC5, enxertado no trufolhato da Fly and Dragon. E aqui o convencional que produz bastante, mas o destaque grande aqui para o plantio direto. Seguindo, a gente tem trabalhado também, porque os produtores têm perguntado muito para a gente, com relação ao glifosato, como usar o glifosato de uma forma correta, então a gente montou um experimento com doses de glifosato, número de aplicações e já usando a roçagem ecológica. Eu trouxe só esse slide desse experimento, mas para mostrar para vocês que realmente usar a dose correta é muito importante. Olha a dose alta, de 6 litros por hectare aqui de glifosato, como enfesa a minha planta de cifros. Aqui é laranja pera enxertada em tangerina sulco. Eu tenho um volume de copa de 2,6 metros cúbicos na dose adequada e de 1,1 metro cúbico na dose alta, na dose dobrada. E às vezes o produtor faz só isso e a planta ela não está morrendo, não tem folha caindo, ele acha que está enfesada por problemas de nutriente, compactação, outras coisas e às vezes pode ser o glifosato usado de forma incorreta. O que a gente percebeu também que é possível reduzir em 50% o número de aplicações quando a gente usa a palhada. Então ao invés de fazer 3, 4 aplicações eu posso fazer uma aplicação e meia, duas aplicações no ano, na média. Duas aplicações a gente passa sem ter que fazer 4, 5 aplicações quando eu tenho a palhada. A palhada ajuda bastante. Um segundo experimento com herbicida já entra na questão de combinações de outros herbicidas para tirar um pouco só a dependência do glifosato. Nesse, como a gente não conhece o efeito de pré-emergentes por exemplo na palha, a gente trabalhou com palha e sem palha, ecológica e convencional. E eu trouxe também alguns resultados mais para ilustrar sem muitos números só a produtividade que eu trouxe mais para frente. Quando eu uso um pré-emergente um herbicida pré-emergente e a palha olha o efeito que eu tenho. Isso aqui na época das chuvas aqui em São Paulo essa foto é de fevereiro do ano passado olha como fica limpo eu usei duas vezes eu usei em outubro e janeiro e a produtividade aqui é laranja ramelim em limão cravo. Quando eu uso a convencional mesmo com herbicida não segura tanto porque tem uma invasão aqui das plantas daninas. E o interessante deixa eu só tinha mais um que eu tirei era o pré mais pós que é o melhor tratamento. E com relação a produtividade da laranja ramelim nesse experimento a gente considera o tratamento padrão do produtor o pós-emergente na roçadora convencional aqui o branco convencional e o cinza é ecológico. O tratamento com pós-emergente que é o glifosato na roçadora convencional produziu 1.15 caixa por planta. Quando eu vou para o melhor tratamento que é o pré-emergente misturado com pós-emergente ou herbicida na roçadora ecológica eu produzi 1.97 quase duas caixas por planta um incremento de 71% comparado com o padrão do produtor e o que me auxiliou muito a palha o efeito da palha da ruziziense e em combinação com o herbicida pré-emergente mais pós me dá esse incremento muito grande de produtividade aí aqui está a foto desse melhor tratamento que é o pré mais pós vocês podem perceber que mesmo na roçagem convencional eu tenho pouca planta daninha mas aqui se destaca a produtividade a gente trabalhou também com alguns adubos verdes para não falar que a gente trabalhou só com braquiária com urocloa a gente tem um trabalho já mais antigo com coberturas de inverno como aveia tremoço nabo porrageiro também roçando com a ecológica e o trabalho com urocloa decúmbens ambos esses ensaios com a ecológica convencional e o foco principal nessa época que foi na época dos anos 2008 2010 era controle de pinta preta a gente sabe que a pinta preta o esporo fica depositado embaixo das plantas de cítulos nas folhas caídas então a gente queria ver se o abafamento que a palhada proporciona seria interessante para o manejo da pinta preta e a gente viu aqui um resultado de cordeirópolis que a gente consegue reduzir a incidência número de frutos com sintomas de pinta preta quando eu uso a roçagem ecológica edições de 30% 40% da doença usando a roçagem ecológica e chegando em alguns números para a gente tentar pensar no potencial que a gente tem dessa roçagem ecológica desse plantio direto dessa palhada os experimentos que a gente tem aí de uma década a gente tem uma média de incremento de 30% de produtividade quando eu uso esse sistema de planta de cobertura uma orocloa usisiense por exemplo e a roçagem ecológica então é um número bastante significativo de incrementar a produtividade eu posso reduzir que vem bem no tema do nosso do nosso evento redução de 50% do glifosato o que é bastante interessante eu tenho eu peguei um exemplo do potássio que foi o nutriente que a gente mais ciclou aqui eu posso eu tenho um aporte aqui 50% a mais de potássio quer dizer com base nas análises de solo possivelmente poderemos ter redução do uso do potássio que é economia e aqui a questão da água eu tenho mais 20% a mais teores de água no solo que é muito importante também pensando em irrigação nós fizemos uma pesquisa na semana da estricultura de 2017 lá no centro de estricultura e perguntamos aos produtores qual o tipo de roçadora que ele utilizava 65% nós entrevistamos 120 produtores foi casualizado 65% já usa a roçadora ecológica o que é muito interessante já adota essa tecnologia 21% é convencional ecológica e convencional 17% e alguns que não utilizam com relação a cultura de cobertura a gente está um pouquinho ainda de fazagem com relação a ruziziense que a gente gostaria que fosse mais adotada 46% é a decumbens que na verdade ela acaba sendo nativa na região 43% a vegetação espontânea e ainda uma porcentagem pequena aqui 5% de ruziziense alguns com nabo corrageiro e também soja perene em porcentagens menores a gente perguntou para esses produtores se eles conhecem o trabalho com o braquiário e ruziziense ruziziense ruzador ecológico do IAC 68% disse que conhecia 32% não então aqui mostra e como que eles conhecem o trabalho por eventos do IAC em eventos que o IAC participa então aí a importância desse evento e de eventos em geral para difundir tecnologia o produtor que está antenado hoje e com a facilidade de internet hoje eles conseguem buscar essa informação que é bastante interessante e a gente tem difundido muito essas tecnologias em dias de campo hoje infelizmente a gente não está podendo fazer nada presencial no campo mas em 2012 a gente fez 2014 2018 sempre com bastante gente aqui no campo a gente também tem algumas publicações que falam desses manejos folders esse aqui é um folder que a gente fez com o Clube Amigos da Terra aqui de Pirassununga são encartes que o Fundecitrus fez na revista do Fundecitrus a parte de nutrição a gente tem o Boletim 100 o livro Citrus tem capítulos que até o pessoal aí da Embrapa participou temos um capítulo de livro também da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo o Boletim 200 o Informe Agropecuário e mais recentemente um capítulo que nós escrevemos num livro da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo aqui de 2019 eu agradeço já finalizando os parceiros que nós temos as fazendas as agências de fomento grupos de estagiários pós-graduandos lembrando que a estrutura é nosso negócio apesar de todas as dificuldades que a gente tem a gente tem que encarar a gente falou dos gargalos ontem e vamos continuar a pesquisa e continuar também com a difusão de tecnologia agradeço a atenção de todo mundo e fico à disposição para as perguntas no debate obrigado Fernando muito obrigado bem esclarecedora a sua apresentação então realmente logo mais a gente bate um bate-papo aí com os participantes muito obrigado vou chamar agora o próximo apresentador que é o José Eduardo José Eduardo por favor abra sua câmera o seu o seu áudio e já pode começar a apresentação assim que quiser obrigado Eduardo quando você quiser você pode já mas a apresentação ainda não chegou aqui vamos aguardar um pouco talvez seja a questão de conexão com a internet você consegue passar esse slide você consegue passar esse slide que está passando na tela aí vou ver ah beleza tranquilo Augusto ok bom dia a todos então vamos da continuidade segundo dia de evento e onde eu vou trazer alguns principais resultados e pesquisa ligado ao tema cobertura vegetais buscando a sustentabilidade ambiental e econômica do produtor então só para começar aqui para o povo entender um pouco os ouvintes as pessoas que estão assistindo entender um pouco do que que a planta cítrica exige em termos de solo então ela tem um vigoroso sistema radicular e necessitando de solos profundos com grande profundidade efetiva e boa drenagem e ontem para quem participou viu que um dos problemas principalmente nas triculturas de tabuleiros rosteiros em solos que além do pé de grade tem adensamentos pedogenéticos isso limita o desenvolvimento da planta cítrica em termos de sistema radicular outra coisa muito assim deletéria para para a cultura seria o solo estar compactado e isso tem que ter muito cuidado com isso aí no manejo de superfície do solo no controle de plantas daninhas como o Fernando mostrou bastante aí toda essa parte de uso de coberturas de palhadas no momento mais conservador do manejo mais conservador porque difícil solução depois reduzir essa compactação que ela é o caminho o início de tudo não só por exemplo na radicular mas para o ar do solo para armazenamento de água no solo em suma é um atributo físico que complica a sustentabilidade em termos de qualidade de solo para a cultura do circo então a gente tem que controlar efetivamente essa parte da erosão compactação e aí o manejo de cobertura vegetais devem ser privilegiados para que você consiga chegar com esse solo numa qualidade numa produtividade de que a exigência da planta cítrica bom um dos principais resultados o Fernando mostrou bastante o ruziziense aqui na região de Sergipe aqui é um lagarto um trabalho onde entre outras coisas também está o ruziziense tem essa cobertura o feijão de porco mostrando essa grande proteção e o grande controle nas entrelinhas aqui de plantas infestantes não só pela exclusão de luz como também pelo efeito helenopático do feijão de porco muito interessante esse dado aqui ainda não está publicado é dado gerado agora 2019 2020 desse projeto com o B-Citrus é um dado aí que logo deve ser publicado até o final do ano onde a gente traz aqui a curva de degradação dessas coberturas vegetais testadas nesse trabalho que foi a braquiária ruziziense urucô ruziziense urucô decumbo vegetação espontânea em feijão de porco então pela inclinação da curva vocês podem observar que o feijão de porco apesar de ser uma excelente cobertura vegetal melhoradora do solo sistema radicular profundo forte de nutrientes no solo somente do nitrogênio da fixação biológica e do cálcio mas ele não é uma boa proteção do solo ao longo do tempo porque ele degrada mais rapidamente em função da relação cnc mais baixa e aqui aparece aqui o braquiário ruziziense e o decumbres como veja que a curva é muito mais lenta de degradação e considero dizer que essa permanência foi muito maior dessa palhada na superfície do solo como mostrado aí pelo colega Fernando da importância da manutenção dessa palhada sobre o solo e de forma intermediária nesse tipo de trabalho nesse tipo de solo que foi nas condições aqui da agricultura do recôncavo da Bahia ele realmente entra de uma forma intermediária como proteção do solo e bom eu só trouxe esse slide esse slide aqui para chamar uma atenção em relação a essa estratégia de manejo da biomassa na entrelinha do pomar o Fernando mostrou muito bem aí esse é o caminho o uso que a gente quer é isso aqui é formar palhadas para a supressão de plantas daninhas nas linhas do plantio onde a competição é maior da planta daninha com a planta cítrica e no sentido de você reduzir ou eliminar o uso de herbicida nas linhas de plantio então você tem que como foi demonstrado pelo colega Fernando esse aporte que está aqui mostrando aqui a biomassa roçada para a linha contudo a gente tem que pensar também na entrelinha do pomar porque isso aqui é solo isso aqui precisa ter proteção isso aqui precisa reduzir temperatura e também controlar plantas daninhas de difícil controle e muitas vezes resistente a herbicida que estão aqui e vão continuar infestando essa área então é muito importante inclusive até para a perenização do próprio russiziense então nós estamos com o trabalho desenvolvendo isso aí nesses tipos de roçada para ver essa recomposição até com utilizando a inteligência artificial para dar uma melhor informação então eu trouxe isso aqui para mostrar o seguinte apesar de a recomendação ser e a maioria dos produtores estar usando nesse sentido nós temos que pensar também na proteção no aumento da matéria desse solo porque as raízes dos cítricos também estão vindo para cá e também para garantir a perenização dessa dessa gramínea que ela já é perene mas com o uso de muito corte dessa biomassa você pode ao longo do tempo você abrir clarões aqui você diminuindo a quantidade ou a a proteção do solo então eu tenho recomendado inicialmente depois vamos confirmar com dados etc que se das três roçadas roçaduras que se faz ao ano pelo menos uma delas faça com a roçadeira central para que após a a formação de sementes né viáveis para que a gente aumente o banco de semente dessa dessa cobertura no solo e consequentemente vá garantindo a sua perenização pelo 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 sofrimento que ela passa com esse corte é frequente a produção da biomassa jogando para a linha de plantio logicamente é isso que a gente quer continuar esse que esse é o produto final que queremos mas nós temos também que pensar em em perinizá-la e mantê-la ela é aí vegetando bem e com boa produção de biomassa na entrelinha do pomar então naquele experimento que eu mostrei a velocidade da degradação das coberturas vegetais né naquelas então veja aqui que o feijão de porco aportou 8 toneladas de massa seca por hectare a vegetação espontânea 3 e os dois orocruas os dois braquiários aqui 11 cada um que já é uma proporção muito boa e aqui eu chamei aqui só a atenção a Ana Lúcia já mostrou isso muito bem é de que além de você estar propensando o solo você está entrando no controle integrado de plantas daninhas você está aportando no caso do feijão de porco pela fixação biológica você vê esse patamar de 233 quilos por hectare ano né e o cálcio também e você vê aqui o aporte ao solo né durante a a vegetação o tempo de permanência lá no no solo de 70 e 76 né 77 76 das duas capins e também do nitrogênio né e principalmente aqui o potássio né então como a os macronutrientes mais absorvidos são nitrogênio cálcio e potássio então essas coberturas vegetais estão contribuindo aí para a substituição de insumos e redução de custo de produção né com a redução do uso de fertilizantes que com relação aos microdotiantes chamamos atenção aqui para o boro né por grama por hectare né do feijão de porco e os dois capins aqui as duas braquiárias aqui para ferro e para manganês o que a gente quer de produto final desse trabalho é exatamente que o produtor consiga se beneficiar desse aporte de nutrientes aí dentro de todo o manejo dessa cobertura vegetal no pomar até para o controle de plantas da nina que é um foco um dos principais né é nós estamos pensando fazer esse sincronismo esse trabalho vai ser publicado né entre a liberação do nutriente e a exigência nutricional da planta cítrica de uma forma geral então como o trabalho foi desenvolvido aqui na citricultura da Bahia ela se adequa bem para a Bahia e Sergipe então considerando o feijão de porco ele tem uma liberação né mais rápida esse manejo deve ser 20 dias antes do estado fenológico do estado fenológico da planta cítrica que seja floração emissão de ramos folhas e frutificação e frutificação nesse período há uma maior demanda nutricional principalmente do N então o período de roçagem para essa cobertura vegetal nas condições das citriculturas da Bahia e Sergipe elas devem ser no início de setembro e realmente eu que já vinha recomendando isso aí que é exatamente o final do período das águas e elas são implantadas no início das chuvas aqui em torno de maio e junho com relação aos capins o ruziziense e braquiária a liberação é mais tardia dos nutrientes em função da sua relação carbono-nitrogênio então como vocês viram tem uma curva de degradação mais lenta protege mais o solo permanece bem mais tempo no solo de queijo de porco então o manejo dela tem que ser feito entre 40 e 60 dias antes do florescimento crescimento do fruto após colheta início da vegetação das plantas cítricas então nesse caso nós estamos tentando aqui recomendar que esses períodos de roçagem para essas gramíneas perenes nas três roçagem média por ano que elas sejam realizadas entre janeiro e fevereiro justamente para diminuir a competição com água bem roçada bem baixinho com a planta cítrica em junho e julho e outubro e novembro e a vegetação espontânea que teve uma degradação e uma liberação de nutrientes intermediária o manejo dela seria 40, 50 dias antes da maior demanda nutricional com roçaduras ou roçagens em março julho, agosto e novembro, dezembro esse sincronismo está aqui coerente com os períodos recomendados para o parcelamento das adubações de pomar e cítricos na Bahia Sergipe seria março março, maio setembro, outubro e novembro e janeiro aqui um resultado muito interessante mostrando aí a capacidade de controle de mato do rousiziense em relação ao decomento nas entrelinhas do pomar e isso é um dado nosso que está seguindo aí da estagiária bolsista do projeto lá no Amazonas e que vocês veem aqui que tem uma capacidade muito boa de controle de plantas e restantes principalmente para o manejo daquelas que aparecerem nas entrelinhas com resistência a herbicida e também de difícil controle uma vez que com essa cobertura essa exclusão de luz essas plantas elas crescem menos serosas e significa dizer que mesmo com a certa resistência ou dificuldade de controle você consegue aumentar a eficiência de um herbicida para o controle dela se for o caso bom vocês viram aí que ontem o Pedro Auler conversou a respeito do cultivo do cultivo mínimo do preparo mínimo do solo em pastagem que começou todo esse trabalho na década de 90 agora o Fernando mostrou aí o último trabalho dele excelente falando aí do plantio direto na palhada e o cultivo mínimo então vocês vejam que isso foi um trabalho que a gente fez aqui na área nossa da Embrapa nós já tínhamos uma quadra para esse trabalho todo de manejo de solo com o preparo inicial do sistema convencional do produtor com a ação gradeação e a abertura de cova e o outro que era exatamente a subsolagem como preparo primário do solo depois sempre o plantio direto dessas coberturas nas entrelinhas então nós fizemos a renovação do pomar da lima e já aproveitamos a cobertura vegetal do amendoim forrageiro e fizemos apenas a subsolagem na linha de plantio das mudas então vocês observam o seguinte aqui no plantio convencional logo depois do plantio olha a infestação de plantas da linha no preparo convencional na infestação do mato veja como é que isso está e veja aqui a implantação com o preparo mínimo com a presença do amendoim forrageiro o arax pintói aí no controle do mato veja aqui três anos após a implantação veja aí que o arax pintói continua o amendoim forrageiro promovendo um excelente controle do mato em contrapartida ao sistema convencional do produtor que ele seguramente estaria colocando grade aqui e isso para o controle desse mato isso é um desastre esse dado aqui é muito interessante esse dado aqui foi seis anos após o preparo primário do solo com subsolagem plantio de uma cobertura de espera que foi o feijão de porco e depois praticamente o plantio direto em cima da palha daquilo remanescente do feijão de porco abrindo apenas as covas de plantio foi laranja pera sobre limão cravo e laranja pera sobre volcameriano na época ele fez um teste aqui então observe isso aqui esse é um trabalho de uma coorientada minha que fez pela antiga Universidade Federal da Bahia hoje o FRB e quando ela tentou avaliar aqui avaliou aqui a qualidade do solo levando em consideração três funções a função do crescimento radicular em profundidade função da condução e armazenamento de água e função de suprimento do cliente então veja aqui o T1 é o sistema convencional de produtor de preparo do solo e de controle de plantas daninhas utilizando grade inchada nas linhas e o T2 foi exatamente o preparo primário com o uso de subsolagem e depois não mais colocado nenhum implemento aí para controle e o plantio foi feito direto ao longo desse tempo a cobertura usada aqui foi principalmente feijão de porco e crotalária juncia então vocês observam aqui com relação resistência à penetração como está aqui e você nota que com a redução significativamente isso medido em megapascal mostrando que realmente isso já reduz um pouco a compactação desse solo e permite maior penetração de raiz de água etc principalmente no problema que nós temos do adensamento do solo outra coisa que vocês veem é que a macroporosidade aqui expressa aqui em metro por metro cúbico então vocês notam aqui que saiu de 0,08 para 19 já foi um aumento considerável de 6 anos porque esse solo é um solo muito compactado como vocês podem ver aqui que a densidade de 1,55 é a partir de uma densidade de 1,5 já é considerado um solo compactado para desenvolvimento mais ricular na qualquer planta nós conseguimos já baixar para 1,46 olha aqui o problema da água a condutividade hidráulica ou seja o movimento da água no perfil isso é muito importante para a gente para os 10 hidros que encontram aqui você essa água infiltrar armazenar no solo para não perder por evaporação e se passar pelo processo metabólico da planta então saiu de 7 centímetros por hora para 12 centímetros por hora por hora então você observa aqui também a CTC saiu de 6 para 7 a saturação de base já entrando aqui como a Lúcia comentou bem dentro do padrão aqui para cítulos e o mais importante disso tudo aqui é que ao longo desses anos de uso todo ano no plantio direto dessas coberturas que aqui foram usadas as coberturas anuais as leguminosas então a gente aumentou aqui a matéria orgânica de 8 para 13 o que significa dizer que nós estamos sequestrando o carbono aí no compartimento solo e reduzindo as emissões de gases no caso seu 2 aí para contribuindo para reduzir mitigando os efeitos negativos disso aí dessas emissões na aquecimento global e na nas mudanças climáticas esse é um dado de São Paulo depois de 6 anos nós fizemos a avaliação de 2 anos foi em Itaiaçu na fazenda do Endemi Mendes quando trabalhamos por alguns anos na cobertura vegetal de São Paulo então observamos aqui que aqui basicamente nós usamos o feijão de porco depois usamos o nabo forrageiro como cultura de inverno então observou aqui um incremento de 24% na total 67% na macro-proosidade onde é que a água infiltra no solo o ar do solo que depois foi substituído pela água e realmente pouca coisa aumentou do inimigo e está muito interessante isso e nós reduzimos a densidade do solo em torno de 9% 6 anos após ainda tivemos essas melhorias apesar de que como é muito difícil o produtor assimilar logo no primeiro momento a tecnologia e adotá-la daquela maneira que foi a recomendação mas mesmo assim a gente conseguiu ainda manter ainda as melhorias daquele solo nas condições aqui de Barreto que foi na fazenda Muriti da Citrusuco a gente é um solo mais arenoso mas mesmo assim nós conseguimos aumentar a porosidade total a macro-proosidade um pouco da micro e aí conseguimos também reduzir a densidade desse solo bom com relação a isso é muito importante a disponibilidade de água no solo ao longo desses anos de trabalho de cobertura e nós fizemos uma publicação consolidando tudo isso aí que o Alisson também é autor o Cícero e eu então nós observamos o seguinte que aí está trabalhos de mais de 20 anos com coberturas vegetais nas condições do tabuleiro de costeiros então vamos ver aqui a taxa de infiltração de água em centímetro por hora no manejo convencional do produtor e no manejo da cobertura isso quer dizer que um bem maior aproveitamento ou seja da água evitando sua evaporação e consequentemente permitindo uma infiltração média acumulada bem maior como vocês podem ver aqui o ganho aqui desse delta aqui em relação ao sistema convencional com manejo de coberturas vegetais aqui com relação a microbiologia esse é um trabalho lá em Rio Real feito também com o uso de já tinha uns 4 ou 5 anos e nós conseguimos aqui a biomassa do carbono da biomassa microbiana valores médios maiores com manejo de cobertura vegetal aqui que é o T2 em relação ao sistema convencional usado ainda por alguns produtores como o Alisson mostrou bem ontem em relação à problemática de esgargar na região dos tabuleiros costeiros pelo retorno pelos produtores do uso de grade isso aí tem contribuído muito com a dinâmica dessa água na infiltração e o desloque e o movimentação dessa água no perfil do solo e principalmente baixo T2 de matéria orgânica como vocês viram na lâmina anterior que houve um incremento muito substancial não só da infiltração da água do percurso dessa água no perfil isso leva a planta a aproveitar melhor a umidade existente no solo e você garante mais água usando esse solo como reservatório de água isso aqui é um dado médio do desenvolvimento da distribuição do sistema radicular em profundidade de três trabalhos desenvolvidos dois aqui no reconto da Bahia em dois municípios a região do reconto e outro nas condições de lagarto em Sergipe então vocês observam isso aqui aqui é o sistema do produtor que foi o preparo convencional do solo e mantendo as suas gradagens então veja o seguinte que praticamente mais de 70% de todo o sistema radicular ele está de 0 a 20 centímetros em comparação aqui que você tem aqui praticamente em termos de quantidade de raiz em centímetro quadrado menos de 30 de 20 a 40 você já vai encontrar porque aqui você já pega um pouco o pé de grade pelo uso exagerado e inadequado no controle de plantas daninhas então você vê que já tem uma quantidade maior aqui é a nossa região do adensamento pelo genético conseguiu passar mais raiz pela camada adensada ainda o restinho pegando da camada adensada você passa mais quantidade de raiz chegando aqui a 15% mais ou menos e o mais interessante disso aqui é que de 80 a 1 metro que já não consegue passar quase nada em função desse impedimento físico aqui e também como foi mostrado por Ana Lúcia o alumínio em profundidade das condições desse solo que é um impedimento químico de crescimento radicular você observa que até 1 metro e 20 houve sistema radicular isso é importante porque a planta acítica absorve a água que vai descendo as bases que vão descendo pela estipidação veja aí essa é uma trincheira ela tem 1 metro e 20 um ex-bolsista meu hoje ele é professor da Universidade Estadual de Ferreira de Santana então você veja aqui foi nas condições de construção do almeida um pomar de laranja-peira sobre limonheiro cavo então vocês vejam aqui que olha a quantidade de raízes aqui que está sendo pintada para ser avaliada pelo software CIARCS desenvolvido pela Embrapa Instrumentação Agropecuária de São Carlos que nos possibilitou com essa avaliação das imagens digitais chegar a esses resultados postrados ali na lâmina anterior é uma distribuição de raízes muito mais sustentável então aqui como resumo considerando a profundidade efetiva que isso é muito importante temos o produtor em lagarto tinha 60 centímetros construção do almeida 60 centímetros cruz das almas 40 nós conseguimos chegar aqui a 1 metro para lagarto a 80 centímetros para construção do almeida e dobramos isso aqui em cruz das almas significa dizer que essa planta cítrica vai explorar um bloco muito maior de solo consequentemente absorver mais água absorver mais nutrientes e isso foi refletido na sua produção produtividade ao longo dos anos então veja aqui alguns resultados de produtividade ao longo dos anos esse foi o trabalho aqui com 3, 4 anos em Itaiaçu em Barretos com a fazenda Muriti do grupo Citro Sul que é a Bel Esperança do Sul a fazenda Nova 30 aqui foi com laranja Hamley por aí vocês verem que a produtividade já é maior mesmo assim não era um solo tão estressado tão compactado mas conseguimos ter um diferencial razoável aqui de 18% para Itaiaçu 7% para Barretos como eu te mostrei já é um solo arenoso tranquilo e 11% para o solo em Boa Esperança do Sul isso aqui é resultado de 9 anos de trabalho eu compilei aqui para essas áreas todas onde trabalhamos com cobertura vegetal a condição do Almeida Bahia é um baú para Sergipe lagarto Sergipe e Rio Real que é o sexto maior produtor de citros do Brasil e o primeiro do Norte e Nordeste hoje deve ter em torno de 15 mil hectares por aí então o que eu coloquei aqui para chamar aqui ó ontem como o Fernando colocou aí aumento de produtividade em torno de 40% mas nós conseguimos aqui a lagarto em torno de 41% em média ao longo dos anos que passamos com esse trabalho Rio Real 33% Umba Umba 36% e com Sonda Almeida 27% então eu coloquei essa linha aqui como se fosse um ponto de equilíbrio para o produtor poder ganhar um pouco de dinheiro com esse negócio agrícola então nós observamos aqui que todos os lugares onde se manujou cobertura vegetal nós tivemos produtividade superiores a 25 toneladas por hectare e chegando aqui em alguns locais aqui ambientes como Sonda Almeida Umba Umba e Rio Real e nós ultrapassamos 35 toneladas chegando a algo aqui em torno de 40 e poucas toneladas na fazenda Lagoa do Coco do parceiro produtor Roberto Chibala isso é exatamente uma produção que garante ao produtor retorno na citricultura em função dos preços praticados e como último slide resumindo eu coloquei o controle integrado do mato versus o convencional nós tivemos a rentabilidade bruta realizada durante 6 anos em Lagarco e Boquim em Sergipe um incremento médio na receita bruta de 42,1% com esse manejo de cobertura vegetal e uma redução de custo foi em torno de 48,7% em favor usando a herbicida nas linhas do cítrus e manejo de cobertura vegetal nas entrelinhas mas o que a gente está querendo é cada vez mais e por isso até que hoje nós temos entendido até que num primeiro momento se esse solo está muito complexado ou degradado começar aí com leguminosas de raiz profuma como feijão de porco e as crotalares e depois isso aí começar a associar o capirruziziense então isso seria muito interessante que é para a gente realmente manter esse solo mais produtivo então resumindo significa que maior rentabilidade com maior produtividade como vocês viram na lana anterior com redução do custo de controle do mato e isso é igual a sustentabilidade do produtor então esse é o fechamento que eu dou e está dentro da sustentabilidade que a gente está falando aí no tema desses seminários e eu agradeço a participação de todos vocês e a oportunidade de ter trazido um pouco aqui da nossa experiência em benefício da citricultura brasileira muito obrigado muito obrigado ótimo muito obrigado Zé Bardo foi bem esclarecedor nessa sua apresentação vamos então passar e logo mais a gente vai já já a gente vai ter algumas perguntas e realmente tem bastante pergunta aí o pessoal está tem bastante contribuições a fazer e aí vamos então agradeço muito obrigado vamos então passar para nossa última participação de apresentação de Marilene Marilene já abriu sua câmera aí seu microfone então fica à vontade Marilene de começar sua apresentação Augusto eu ainda não estou passando pronto agora já estou muito obrigada bom dia a todos espero que todos estejam com saúde em suas casas é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse evento vamos dar prosseguimento então falando sobre o papel das coberturas sobre um inseto que é muito conhecido hoje em dia que é o psirídeo dos citros a diafurina citri mas a primeira pergunta que vem à nossa mente quando nós pensamos nesse assunto é será que realmente as coberturas teriam algum efeito sobre o comportamento desse inseto e aí então a gente observa que é interessante a gente contextualizar um pouquinho esse trabalho então vamos pensar quem é o inseto-alvo o inseto-alvo é a diafurina citri também conhecida como diafurina citri ou psirídeo asiático dos citros e ele é o tão conhecido vetor do HLB o HLB é a principal doença também conhecida chamada de Huanglongbing ou então Grining é a principal doença da circultura nacional e mundial então se vocês estão lembrados de ontem na apresentação do Fernando ele mencionou que só no estado de São Paulo no período de 2008 até 2019 se não me engano foram erradicadas mais de 55 milhões de árvores devido à ocorrência dessa doença então é algo realmente muito alarmante e ela tem causado muitos problemas então a nossa circultura aqui nós podemos ver alguns sintomas do Huanglongbing ou então HLB o qual também é conhecido como Grining como eu falei para vocês então de início ocorre o amarelecimento dos ponteiros das plantas então as folhas apresentam essa aparência mosqueada que é o aparecimento de manchas amareladas no limbo foliar e ocorre também muita queda de fruto intensa queda de frutos os frutos eles não têm um apelo comercial eles têm um sabor amargo ou ficam mais ácidos então são emprestáveis para comercialização e para o processamento aqui como vocês podem ver também ocorre uma assimetria no processo de formação desses frutos e como pode ser visto nessa setinha ocorre também o abortamento das sementes bom essa é uma doença causada por associada a ocorrência de bactérias que colonizam o afloema dessas plantas e ela não tem cura não tem então a solução que se encontra se baseia em três tripés o primeiro deles é a utilização de mudas protegidas mudas produzidas de maneira protegida mudas sadias o segundo modo é o constante monitoramento das árvores para que possa ser efetuada a erradicação e impedir a disseminação de uma planta doente para uma sadia assim também como monitoramento do psilídeo e o seu controle então o controle desse psilídeo é feito basicamente por inseticidas então são muitos inseticidas que são aplicados para efetivamente controlar essa praga e é interessante observar que antes da introdução do HRB que ocorreu em 2004 no estado de São Paulo o controle desse psilídeo nem era preconizado porque essa praga ela não tinha importância econômica como causadora de danos diretos então realmente ela se consolidou como praga primária praga chave na cultura de sitos após o aparecimento do HRB então o HRB ele tem uma distribuição ainda restrita não existe em todos os estados do Brasil por enquanto ele está restrito às regiões de São Paulo Minas Gerais Paraná e tem o último relato da ocorrência no Mato Grosso do Sul então realmente é algo que provoca muito apelo ainda para o setor produtivo por causa dessa falta falta de tratamento falta de um processo curativo para essa doença e como nós já vimos o efeito desse controle em cima do psilídeo normalmente a gente tem que entender um pouquinho da biologia desse inseto então o inseto adulto ele é responsável aqui nós temos o adulto ele é responsável então pela reprodução ele coloca os ovos geralmente nas brotações das plantas e esse período de incubação que é o período em que o ovo fica se desenvolvendo até a eclosão da ninfa é variável de acordo com a temperatura local pode ser de 3 até 8 dias logo em seguida as ninfas declodem iniciam a alimentação pelo florema das plantas e também como forma de desenvolvimento de 12 a 35 dias então ela passa esse tempo se alimentando então do florema das plantas até que se complete o ciclo normalmente desse período de tempo e a longevidade dos adultos então é de 3 a 4 dias então só para exemplificar que a maioria dos nossos trabalhos com o comportamento do inseto tem focado ou a utilização de insetos adultos agora o próximo então voltando aquela nossa pergunta qual seria esse efeito das coberturas vegetais sobre o comportamento do inseto então são alguns efeitos que já estão bastante consolidados inclusive para outras pragas para outras culturas o primeiro deles seria em função dessas coberturas fornecerem uma barreira para a multiplicação ou então para a chegada desse inseto na cultura principal outra também seria a confusão a cobertura em meio a planta principal seria uma forma de confundir o inseto e aí no caso o inseto não conseguiria chegar nessa planta hospedeira e todos esses efeitos eles então levam uma dificuldade do inseto em encontrar sua planta hospedeira lembrando o que é uma planta hospedeira aquela planta que oferece condições para o desenvolvimento para a sobrevivência do inseto então esse inseto vai se desenvolver vai aumentar sua população nessa planta então esse que é considerado o conceito de hospedeiro por outro lado nós temos também os efeitos que podem ser positivos sobre os inimigos naturais dessas pragas favorecendo o controle biológico conservativo como foi falado também pelo Zé Eduardo na apresentação de ontem então nesse caso nós teríamos algumas plantas que elas têm efeito atrativo sobre inimigos naturais e esses insetos então eles podem se abrigar nessas plantas eles podem encontrar alimento alternativo na falta da presa principal e então mantém esses insetos na área por mais tempo então melhorando o manejo da praga o que nós vamos focar nossos estudos sobre o o efeito das coberturas sobre o comportamento do inseto então vai ser nesse efeitozinho em termos da dificuldade para ele encontrar o hospedeiro e também um pouquinho sobre o possível efeito dos inimigos naturais vamos retomar aqui agora para entender como é que é feita essa seleção do hospedeiro como o inseto consegue encontrar a planta de cifros por que que algumas plantas são muito mais infestadas do que outras no caso então quais são esses fatores que controlam que governam esse mecanismo de seleção da planta hospedeira então o inseto ele se baseia muito em aspectos visuais são aspectos que são relacionados tanto ao ambiente como também a planta por meio do contato são estímulos táteis são estímulos nutricionais às vezes o inseto tem que provar o alimento para verificar se é realmente adequado para ele como hospedeiro mas principalmente ele se orienta por meio de odores então o sentido do olfato nos insetos é muito desenvolvido e é nesses trabalhos que eu vou mostrar para vocês a gente explora justamente esse aspecto da seleção hospedeira de apurina citri vamos fazer agora abrir um parêntese apenas para elucidar uma questão sobre a nomenclatura então os estímulos químicos que fazem a comunicação que realizam a comunicação entre organismos eles são chamados de semioquímicos o que nos interessa são agora nessa apresentação são os aleloquímicos que são aqueles estímulos químicos são os compostos químicos que são liberados por indivíduos de uma espécie no caso é a planta hospedeira ou então a planta de cobertura que vão interferir no comportamento de uma outra espécie no caso a diafurina citri ou então o seu inimigo natural que é a tamarixa radiata essas substâncias elas de acordo com o efeito que provocam nos emissores e receptores então eles têm algumas denominações denominações particulares sendo chamados de alumônios quando eles afetam negativamente o organismo receptor no caso vamos pensar uma planta emitindo um repelente e que vai manter então a diafurina citri longe dessa planta quando ele interfere positivamente sobre o comportamento desse inseto eles recebem o nome de cairomônios a gente pode entender dessa forma a planta emite um atraente que vai então fazer com que o inseto chegue mais nessa planta e fique mais tempo se alimentando então seriam os cairomônios e cinomônios quando eles exercem efeito benéfico tanto para o agente para o organismo emissor quanto para o receptor dessa informação então a gente vai entender aqui o processo de comunicação entre indivíduos de espécies diferentes apenas a título de lembrança quando a comunicação entre indivíduos da mesma espécie essas substâncias recebem o nome de feromônios que podem ser de diferentes tipos de acordo com o efeito que provoca no comportamento do inseto eu listei alguns aqui apenas a título de curiosidade que podem ser de agregação podem ser de alarme dispersão os marcadores de trilha os feromônios sexuais dentre outros então com base nisso nos focando agora nos aleloquímicos então a gente pode entender como é que a gente avalia o efeito desses compostos voláteis no comportamento do inseto então existem alguns aparatos que normalmente são feitos em condição de laboratório eu tenho aqui dois exemplos desse primeiro e o próximo que eu vou mostrar no próximo no slide posterior no slide seguinte então nós temos aqui um sisteminha em que vocês veem a planta no interior dessas câmaras elas são chamadas câmaras de aeração e o produto dos voláteis quer dizer o que é que tem aqui de voláteo emitido por essa planta ele é capturado em adsorventes esse adsorvente depois ele é por meio de um solvente ele é removido ele é a gente pode manipular esse extrato e posteriormente a gente pode estudar então o comportamento desse desse inseto a esses extratos colocando nesses tubinhos né esses quatro tubinhos aqui a gente pode colocar então o extrato a gente pinga né uma pequena quantidade num papel filtro e aí observa o comportamento do inseto então como eu falei esse aparato é um chamado sistema de olfatometria essa aqui é um é uma arena ou então olfatômetro onde nós avaliamos o comportamento do inseto por meio daqui de extratos mas o que nós fizemos no nosso estudo então nós fizemos a aplicação diretamente do sistema de olfatometria conectado ao sistema de aeração das plantas então nós utilizamos plantas nós envolvemos essas plantas em sacos de poliéster aqueles que são utilizados para atar frango ele não retém os odores e aí por meio então do bombeamento do ar nós jogamos esses esses voláteis para campos dessa arena que nós utilizamos que é uma arena que tem quatro entradas uma duas três e quatro então cada um são campos em que o inseto pode escolher de acordo com a sua preferência e aqui nós temos uma área de não resposta que é onde a gente não observa a preferência nenhuma do inseto então nós utilizamos esse tipo de arena nos nossos experimentos então apenas para para matar curiosidade então o sistema de olfatometria nada mais é do que um sistema em que você força a passagem do ar por meio de bomba então esse ar ele é controlado o fluxo do ar ele entra nas câmaras da aeração e aí depois ele é subdividido para os quatro braços do olfatômetro as plantas que nós utilizamos eu vou falar daqui a pouquinho todas as plantas mas então inicialmente nós fizemos um estudo utilizando essa configuração dois para dois o que seria essa configuração dois para dois então como são quatro braços dois deles nós utilizamos com voláteis de plantas de citros e nos outros dois braços nós utilizamos voláteis de plantas de citros juntamente com plantas de feijão de porco então essa foi a nossa configuração dois para dois aqui o inseto o alvo foi a diafurina cite nossa praga e nós observamos que quando exposto aos voláteis de feijão de porco mais plantas de citros o inseto permaneceu menos tempo nesses campos então ele gostou mais podemos falar dessa forma dos voláteis de plantas de citros apenas os campos contendo apenas os voláteis de citros isso nos deu uma indicação de que haveria uma certa repelência desses voláteis de feijão de porco ou então uma interação com os voláteis de citros que fez com que ela ficasse pouco atraente e aí então para configurar para testar essa essa hipótese nós fizemos uma nova série de ensaios que foi na configuração 3 para 1 em que nós expusemos aos insetos 3 campos do fatômetro contendo os voláteis de plantas de citros mais feijão de porco e um único campo que foi chamado de controle que foi formado pelo ar puro então na hipótese nossa obviamente o inseto ele não iria se deslocar para os campos contendo esses voláteis de citros com feijão de porco e o que nós obtivemos foi realmente a confirmação dessa hipótese em que o número tanto o tempo de residência o tempo que o inseto permaneceu nesses campos nesse campo contendo o ar como também o número de entradas nesse campo foi superior em relação aos campos contendo os voláteis de citros com feijão de porco aí nós fizemos um outro estudo agora na configuração dois para dois mas envolvendo o parasitoide da diafurina citri a tamarixia radiata então nós utilizamos a mesma configuração falada anteriormente para o estudo com diafurina citri só que nesse caso algo interessante aconteceu porque o inseto não apresentou nenhuma preferência entre os voláteis tanto tanto fez para ele ser exposto aos voláteis da laranja sozinho como também em relação aos voláteis mistos em feijão de porco com a laranja então isso é interessante porque se puder extrapolar isso então teoricamente o inseto não vai ser afetado comportamento de parasitismo não vai ser afetado em formar onde tenha a diversificação pela utilização dessa planta de cobertura então é lógico que faltam mais estudos infelizmente a gente não conseguiu ir à frente nesse período de pandemia trabalhou um pouquinho nosso planejamento e também nós iniciamos outra série de ensaios agora utilizando as plantas de cobertura calopogônio e braquiária tanto rossiziense quanto a decumbens ou a urocloa mas só que nós também não temos resultados conclusivos ainda então a gente precisa de mais repetições mais experimentos para realmente avaliar qual o efeito dessas plantas sobre o comportamento do inseto tudo isso que eu falei foi o efeito dos voláteis das plantas sobre o comportamento do inseto mas existem também outros critérios que nós utilizamos para verificar se a planta de cobertura é ou não adequada do ponto de vista fitossanitário e aí eu não posso deixar de agradecer aos colegas que participam também desse projeto que entre eles nós temos o Zé Antônio que é da APTA que ele está estudando então o potencial dessas plantas de cobertura em relação à sobrevivência de adultos atratividade e repelência de adultos de jaforina citre nós temos também como parte do projeto também a proposta nossa é identificar esses compostos que são responsáveis pela repelência ou então pela maior atratividade caso a gente encontre alguma planta que tenha esse efeito e aqui eu gostaria de apresentar a minha homenagem ao nosso parceiro Alessandro Riffel que infelizmente faleceu no ano passado e agora nós temos então o João Gomes da Costa que está nos auxiliando nessa tarefa de identificação dos metabólicos orgânicos voláteis e também ele é o nosso parceiro para avaliar também a atividade eletrofisiológica desses compostos orgânicos voláteis em relação a diafurina cita e tamarixia radiata nossos agradecimentos também vão para todas as equipes do laboratório de ecofisiologia vegetal da entomologia para todos os nossos bolsitos estagiários e o que a gente percebe também é que a nossa perspectiva é que com os resultados obtidos os resultados adivindos dessas atividades nesse projeto COBE CITROS que a gente possa indicar um manejo sustentável em relação à fitossanidade do pomar de cita pelo menos com base na diafurina cita e que se possível a gente possa identificar uma cobertura vegetal que ela seja tanto útil na repelência à praga como também que ela atraia os inimigos naturais para que a gente possa se beneficiar que os produtores possam ser beneficiados também pelo controle biológico conservativo então a gente tem essa esperança que no futuro do projeto a gente possa determinar esse resultado eu quero agradecer a todos vocês pela atenção e com a disposição para as perguntas nos debates no debate obrigada muito obrigado Marilene realmente tem bastante potencial esse tipo de trabalho só incrementar as informações que já dispomos sobre as coberturas vegetais nesse momento eu até peço que todos abram suas câmeras e os microfones que a gente vai começar com os debates certo enquanto enquanto o pessoal está abrindo aí as as câmeras deixa só deixa eu apresentar aqui pronto achei deixa eu apresentar aqui nesse vídeo nosso de hoje nós temos a presença realmente de pessoas de vários estados brasileiros e aí inclusive de algumas instituições eu quero citar aqui nós temos o pessoal aí da Embrapa Clima Temperado do Rio Grande do Sul da Embrapa Tabuleiros Costeiros do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná que é o consórcio lá do IAPA lá do Paraná a EMATER de Minas Gerais do Rio de Janeiro a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul o Centro Universitário da Região de Campanha do Rio Grande do Sul a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Capanema no Paraná também a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente aqui de Rio Real da Bahia o Banco do Nordeste também está presente aí conosco e a a Escola Familiar Rural da Fundação José de Carvalho em nome de Ademildo nosso parceiro aqui dessa escola aqui da Bahia então saúdo aí todos os estudantes que também estão participando aí conosco no curso técnico de agropecuária e além disso nós temos também a participação do pessoal da Colômbia do Centro Nacional de Investigações do CAFÉ o SEMICAFÉ então a todos muito obrigado pela participação novamente sejam bem-vindos e realmente temos bastante perguntas a serem esclarecidas aqui por questão do tempo não sei se a gente vai conseguir realmente esclarecer todas mas vamos tentar pessoal vamos tentar na medida do possível fazer esclarecimento tudo mais então de um modo geral gente pelo que eu vi nas apresentações tanto do vídeo anterior quanto nesse a gente observa realmente que de fato tem bons resultados as coberturas vegetais não são mais de cítulos que é nosso foco mas também de outras culturas só que realmente como foi falado aqui inclusive o Fernando falou que a gente percebe isso ainda há uma pouca adoção do uso do emprego de cobertura vegetais de forma adequada Fernando falou do Rosiziense que realmente é uma recomendação para o estado para a região sudeste e para outras regiões também mas realmente ainda falta essa adoção e assim mesmo fazendo esses eventos que a gente faz dia de campo e tudo mais realmente ainda carece de informação pessoal o setor produtivo e o suporte técnico principalmente para tirar muitas dúvidas porque realmente são muitos detalhes envolvidos a gente viu aí pelas apresentações mas aí vocês podem até comentar depois eu vejo que tenha melhorado isso ao longo do tempo o pessoal tem buscado informação graças a Deus a gente consegue mesmo nesse período de pandemia virtualmente passar algumas informações eu acredito que tenha melhorado isso e é um trabalho contínuo mesmo tem que sempre a gente fazer esse tipo de ação para que a gente consiga melhorar essa questão de produção sustentável que é o nosso tema do evento aqui beleza então pessoal eu vou antes de passar para as perguntas deixa eu nós temos alguns vídeos aqui que é importante também além dos especialistas falarem nós temos alguns vídeos e alguns produtores relatando os trabalhos que são realizados por nós lembrar pelos parceiros também em alguns locais do Brasil são vídeos curtos deixa eu só passar aqui para vocês são vídeos de dois dois três minutinhos e aí a gente assiste logo mais a gente a gente faz o comentário sobre o vídeo tá certo vamos assistir aí nesse momento por favor fechem as câmeras agradeço Roberto Libório é um dos produtores que apostam no uso das coberturas vegetais nas entrelinhas do pomar de cítrus nós temos aqui a crotalária o colopogônio o braquiária e o feijão de porco o que se adaptou melhor é um dos produtores no cítrus diminuir mais o custo de herbicida e aí aumentando mais a resistência de água no solo outro produtor que garante estar satisfeito com as coberturas implantadas pela Embrapa na propriedade é seu Manuel Messias a minha cobertura principal era o feijão de porco que se adaptava melhor por motivo das raízes se profundas então fazia com que a planta não murchasse durante o período do verão que era de janeiro até março ela murchava e murchava junto ao fruto também aí não tinha muita aceitação o fruto porque era murcho eu fiz de milheto calhapogônio e crotolária mas a melhor que se apresentou foi o feijão de porco aqui na nossa região né Fazendo a Lagoa do Coco o produtor Roberto Chibata tem aprovado os resultados até aqui no início da implantação da citricultura aqui na fazenda adotávamos o uso de grade nas entrelinhas com o passar do tempo mudamos para o sistema de roçagem logo depois da roçagem a gente já mudou de novo para alguns tipos de coberturas nas entrelinhas dos cítulos usamos vários tipos de graminhas e algumas leguminosas e isso tem demonstrado isso tem mostrado a gente que vem a gente vem economizando muito principalmente em custo de produção eliminando muito o número de aplicação de herbicidas e inseticidas também muito bem pessoal vocês podem ativar a câmera agora por favor aproveitando já enquanto vocês abrem eu gostaria José Eduardo e Alisson também falando sobre esse vídeo vocês comentariam que realmente inclusive tem algumas perguntas e foi falado no vídeo quais realmente seriam para os tabuleiros costeiros as espécies de coberturas que vocês indicariam para a região de tabuleiros costeiros e por que olha no início de todo esse trabalho Augusto nos tabuleiros costeiros logo de 30 anos atrás nós utilizamos muito feijão de porco e as quatro talárias como o próprio Roberto Bata comentou aí depois hoje nós já estamos usando há mais de 10 anos o o brequiária o capim brequiária e o rosiziense com 10 anos esse pomadeiro estava em torno de 4 a 6 anos de 2 a 4 anos já está com 16 anos como a Ana Lúcia mostrou aí e sem problema algum e durante o verão a gente tem passado a roçadeira bem baixinha a ideia de começar com as leguminosas foi exatamente pela problemática do solo que era muito compactado adensado então começamos com ela e depois partimos a usar essas outras coberturas e associações Alas complementa aí Zé eu acho que você falou bem a gente já tem bastante experiência com essas leguminosas e eu acho que aqui Augusto cabe um um ponto de vista né e aqui a gente tem produtor assistindo é que a gente tem que ter bastante cuidado nessas nessas recomendações porque muitas vezes o produtor quer colocar e retirar uma cobertura né então é preciso que a gente tenha um pouco de cautela também isso vai depender muito do que o produtor já tem na área se na área dele já tem um braquiária né se ele já tem um braquiária seja o defume ou ele quer implantar uma graminha porque ele de repente não quer fazer nenhum cultivo consorciado na sua entrelinha eu acho que as graminhas vão vão bem como o Fernando mostrou muito bem mostrou aqui esse manejo da palhada vai ser muito bem vindo agora temos já selecionado aquelas que vão muito bem na região do Saboreiros Costeiros aqui para nós feijo de porco é muito bem o milheto vai muito bem com a opção de graminha também anual e eu acho que vai depender também da disponibilidade de semente de onde comprar a disponibilidade dos vendedores então os dados aqui já apontaram essas principais espécies ok ok pessoal olha só como eu falei no vídeo anterior ficaram algumas perguntas ainda para responder e aí passamos agora para esse momento atual então a gente vai começar já com as perguntas uma delas é em relação às plantas espontâneas quais os benefícios de sua utilização na interlinha é uma pergunta geral aí quem quiser responder você ia falar um pouco já citaram isso nas apresentações mas é sempre bom frisar não sei se quem fez a pergunta do vídeo anterior está presente hoje mas já fica de informação olha Augusto interessante a pergunta porque como o Alisson comentou aí se o produtor não quiser implementar uma cobertura ele pode perfeitamente manejar bem a vegetação espontânea muito melhor do que deixar o solo desprotegido então ele não vai ele vai ajudar no auxílio do controle das plantas espontâneas pelo menos nas entrelinhas se essa cobertura vegetação espontânea envolve gramíneas que muitas vezes é muito comum lá em São Paulo também como aqui está a braquiária de cumbis o capim braquiário vem da pastagem então essa mistura toda ele vai fazendo esse manejo muito bem colocado aí pelo Fernando na apresentação dele e também essas próprias vegetações espontâneas são coberturas vegetais e que tem também um papel ecossistêmico nisso aí na ciclagem de nutrientes proteção do solo do impacto de gota de chuva erosão etc ok alguém mais quer comentar? eu só quero posso? claro claro ok então como foi mencionado ontem né então o papel dessas coberturas da cobertura natural do solo é muito importante também para a manutenção desses inimigos naturais então eles funcionam essas coberturas cobertura natural funciona como um repositório desses inimigos naturais então na ausência da presa principal havendo insetos que se desenvolvem nessas coberturas que não sejam pragas do cultivo principal elas fornecem então o suporte alimentar para que esses inimigos naturais permaneçam na área então é aquilo que o Zé falou de serviço ecossistêmico obrigada ok muito bem uma outra pergunta aqui que faz se a utilização de fabáceas entre linhas entre outros benefícios também contribui para a fixação biológica de nitrogênio Ana quer comentar algo? sim eu acho que é interessante esse cultivo dessas plantas fixadoras de nitrogênio claro que não agora seria interessante aquela que se adequa melhor melhor a região selecionar os melhores e isso que o Alisson já tinha comentado com relação a disponibilidade de sementes a adaptação da espécie e sim é importante mas com cautela tudo que Alisson mencionou esses cuidados que devem ter é isso a gente realmente observa nas diversas regiões que o pessoal quer cultivar uma ou duas já pronta e já colocar e que já dê certo realmente tem que tem que avaliar e validar isso em cada uma das condições alguém mais queria comentar aí? rapidão eu só queria comentar sobre essa essa questão da desse papel de fixação biológica de nitrogênio realmente ela ela é real se você Ana mostrou apontou os dados de nitrogênio que tem uma espécie dessa de feijão de porco no caso e a quantidade é fantástica então elas conseguem sim fixar isso é um benefício enorme para as plantas e aí é o que vai também depender daquilo que o produtor ele vai fazer a semente tem as sementes para plantar todo ano porque o feijão de porco que é anual mas tem que contrapor essa coisa é muito interessante eu ter fixação de nitrogênio mas ao mesmo tempo vou ter que replantar anualmente então isso o produtor tem que pesar dentro da sua realidade mas é bem interessante a Ana apontou nos dados dela a questão do nitrogênio com certeza ok perfeito uma próxima pergunta aqui trata de manejo do solo o manejo do solo com subsolagem em palmares de citros na implantação e renovação é uma regra observada em cada uma das regiões brasileiras eu gostaria que o José Eduardo e o Fernando também falassem a respeito ok principalmente nas condições dos tabuleiros de costeiro ao longo desses 30 32 anos de trabalho em função do adensamento do genético e o uso exagerado de grade etc com pé de grade a gente tem recomendado que o preparo primário desse solo deva ser o preparo mínimo né ele já tem alguma cobertura não precisa preparar o solo até distorbar todo fazer os trabalhos do próprio do Fernando Pedro Auley que começou com tudo isso no Noroeste do Paraná usando plantio de laranjas em pastagem então é como última operação desse solo subsolagem né então você pode fazer a uma aração com a Iveca por exemplo naquela faixa do plantio fazendo aquilo como o Pedro falou os dois metros mais ou menos para dar condição de uma melhor estrutura desse solo para o arranque inicial da muda e como última operação você faz a subsolagem para depois do plantio eu vejo que nas condições do tabuleiro costeiro em solos bastante compactados esse é um caminho mais recomendado para o preparo primário do solo na implantação do tomate ok posso complementar Augusto? sim sim por favor isso que o Eduardo falou é o que acontece nas áreas que já tem braquiara no Paraná aqui em São Paulo também a gente prepara só as faixas e eu acho que é importante a gente mencionar que se tiver oportunidade de implementar uma planta de cobertura se não tem a braquiada e for implementar é a hora dele fazer uma boa aração uma boa subsolagem colocar calcário em área total é a hora e também a gente tem recomendado bastante pela dificuldade de colocar as leguminosas aqui em São Paulo o produtor é um pouco reluto em colocar todo ano as anuais e as perenes não tem ido bem você pega o calopogono o amendoim forrageiro não suporta fisoteio aqui em São Paulo diferente de vocês a gente entra muito no pomar as operações de pulverizações tudo mecanizado aí também é mas eu creio que não tenha tantas doenças como a gente tem aqui então a gente entra no pomar toda semana então elas não suportam esse fisoteio então acho que o plantio do macrotalária nesse início antes da implantação do pomar ou outras espécies aí de leguminosas junto com a braquiada é muito interessante pela biomassa e pelo nitrogênio que já foi falado então se não der para colocar a leguminosa anualmente coloca antes do plantio faz um bom preparo a subsolagem resolve no início e aí segue com a planta de cobertura mais adaptada para cada região é isso aí Fernando e por fim Augusto a fechar esse assunto eu acho que a subsolagem ela só vai ser eficiente ela é necessária assim como a gente viu nos tabuleiros costeiros a gente tem um problema de coesão então ela só vai ser eficiente se ela for se o solo receber um tratamento antes que o Fernando está falando se a gente colocar a matéria orgânica e ser realmente a última a última digamos a operação mecânica a ser realizada antes do plantio porque se você for usar a subsolagem sem pensar em construir a matéria orgânica do solo sem pensar em fazer uma correção antes para colocar calcário em profundidade não vai adiantar nada tem que ser bem orientada a subsolagem verdade temos uma próxima pergunta aqui que é inclusive interessante e deve ser realidade de muitos produtores de alguns produtores no Brasil todo ele pergunta eu não sei quem poderia responder mas ele fala quando se utiliza capim como cobertura morta poderia utilizar animais para pastejar pensando em aumentar a receita da produtividade da receita da propriedade o que vocês acham desse consórcio dessa vertente também do uso das coberturas vegetais olha essa pergunta é até interessante para chamar a atenção por exemplo se você vai usar cobertura no sentido de melhorar o solo e você ao mesmo tempo quer aumentar a rentabilidade da propriedade colocando animal ali dentro então esse animal vai fazer o processo inverso ele vai compactar esse solo porque a compactação do solo ela é maior em função de área como se diz até popularmente que um salto alto de uma mulher compacta mais o solo do que uma esteira de um trator que exatamente em termos de superfície então eu não recomendaria isso não pensando em manter a estrutura desse solo a qualidade desse solo e a produtividade dele ao longo do solo complementa alguma coisa Fernando também tem algo a dizer né Fernando tá eu vou só bem quem perguntou isso assim aqui na zona de na citricultura nordestina né tablois costeiros do bairro egipto a gente não não tem esse modelo pelo menos que eu conheça né e a gente não tem estudado um modelo de integração lavoura-pecuária como essa né a gente vê isso com eucalipto mas com citricultura eu particularmente nunca vi acho acho curioso no mínimo né ter um algum estudo nesse sentido mas é já tocou nesse assunto da compactação mas talvez a pessoa que perguntou esteja falando também de pequenos animais né não necessariamente boi mas eu tenho as minhas dúvidas se o animal ia comer fruto e né ter algum problema com a planta com os cítricos em si né esse é um aspecto que teria que ser ponderado né mas eu desconheço Augusto esse sistema eu também não tenho muito não tenho resultado nenhum mas já fui procurado com o pessoal da zootequia para trabalhar com pequenos animais como o Alisson falou e aí a sugestão era limão para que não mexesse muito na fruta meio que uma cabra por exemplo mais daninha que ela seja não fosse pegar o limão mas eu concordo com o Zé Eduardo a compactação e a questão qual que é o principal objetivo da planta de cobertura manter o solo coberto ter o selo de cobertura mas ter a palha né incorporar a palha como a Ana falou a matéria orgânica então você vai tirar colocar animal para tirar eu não sei até que ponto talvez pontualmente tem que ver região por região uma determinada época que tenha bastante extremidade de água muita biomassa pode ser pontual mas tem que ser muito bem estudado caso a caso é verdade verdade aí envolve outros tipos de manejo né que bem diferente do que a gente está habituado a trabalhar então Ana tem uma pergunta que acho que você poderia responder que a gente já mencionou e nas apresentações também da melhoria dos aspectos químicos e físicos do solo né com as coberturas eu queria que você falasse sobre a influência dessas coberturas nos teores de alumínio no solo e a importância disso principalmente nos solos dos tabuleiros costeiros então os solos dos tabuleiros né como o Alisson mostrou ontem eles são ácidos né é necessário a calagem é fundamental é a primeira prática após a análise química do solo nós temos inclusive usado o gesso também né para que o cálcio desça e o alumínio mas também a matéria orgânica que ela é importante né a matéria orgânica ela tem carga negativa o alumínio tem carga positiva né e aí a matéria orgânica é também complexa mas isso não só a matéria orgânica né vamos supor as graminhas são aquelas que tem proporcionado maior teor de fitomassa mas não não seria só suficiente precisaríamos de fazer a calagem entendeu se necessário ela é fundamental a primeira prática quando necessário se abrir tentar não legal Ana eu acho que só se a gente pensar assim a longo prazo né claro calagem sem dúvida é necessária uma prática correta agora se a gente pensar em longo prazo né de a matéria orgânica entrando no sistema no solo com certeza isso ajudaria a neutralizar alumínio né com o tempo você está certa porque na realidade o processo de absorção ele acidifica também o solo né cada vez que ela absorve um cátio ela libera H mais para a solução aí não está falando de alumínio mas está falando de acidificar o solo né então aí a matéria orgânica é ok tem uma pergunta aqui viu Fernando e demais a roçagem um comentário é uma pergunta né a roçagem ecológica não ocasiona aos poucos um esgotamento no centro da entrelinha você inclusive comentou sobre isso e que pode desestimular o crescimento da raiz até esse ponto por favor comente aí correta a afirmação não é nem uma pergunta é uma afirmação né ela acontece a aquiara ela vai extrair como a gente está jogando a falha para a roçagem ecológica para a linha você vai esgotando aí a importância da boa implantação da planta de cobertura a gente tem que pensar para ter sucesso aí com a planta de cobertura que ela é uma cultura também não só no sítio tem que pensar uma boa correção de solo em área total fornecimento de cálcio de magnésio de nutriente para formar uma boa planta de cobertura e um suporte nesse solo e uma alternativa que a gente está pensando aqui em São Paulo até estava conversando com o Alisson a gente talvez intercalar roçagens eu não tenho nenhum estudo ainda para afirmar os resultados mas ao invés de fazer quatro roçagens ecológicas fazer três e uma com a convencional aí eu deixo a palha na entrelinha e isso ajuda a ciclar os nutrientes ali nos formados que a gente tem como eles foram bem formados desde o início com a fertilidade boa a gente não tem visto ainda uma diminuição muito grande de biomassa diminui porque a planta de cítio cresce então a entrelinha diminui sombreia diminui a biomassa mas não chegou a pontos críticos de ter que perder essa planta de cobertura mas foi bem colocada a pergunta e aí as soluções seriam essa alternar a roçagem adubar a entrelinha se for necessário alguém mais quer complementar se não temos mais uma pergunta aqui é um trabalho de citros em consórcio com banana na mesma linha e com braquiária de cumes entre as fileiras aí ele pergunta se esse sistema é bom e se pode fazer realmente em larga escala esse consórcio com banana quem poderia responder com banana aí Ana Lúcia trabalha com banana aí é verdade eu acho que o problema aí é a questão de sombreamento né eu não conheço o sistema eu acho que vale a pena testar as coisas mas eu vejo o problema assim que idade da planta cítrica poderia pensar num desenho como esse né talvez quando ela tivesse menor no estado de muda porque tem um sombreamento né mana eu não sei o que você acha eu acho nós fizemos uns testes com isso no sistema orgânico né na nossa fazendinha usando esse consórcio né mas assim foi uma área muito pequena né um quadra e isso é usado em sistemas orgânicos né em sistemas dessa forma né não pensando numa cultura em larga escala mas o pequeno produtor eu acho sim pode testar tá eu acho mas em área grande eu não sei eu acho muito difícil eu acho que tem o produtor pode se permitir testar né fazer uma uma quadra de observação porque eu acho que a ideia o conceito é ele é bom por causa da produção de biomassa né de devolver biomassa para solo agora antes de pensar numa larga escala eu recomendaria um teste piloto né e ver quais são as limitações e o que que né e aí tocar e o que a gente avaliou também foram bananas resistentes né as principais doenças foliares que ela produz bastante fitomassa e a gente colocando essa fitomassa até para adubar o citros entendeu quer dizer a nossa cultura principal no caso dos pilotos que nós fizemos era o citros a banana entrou é colheu mas era uma uma variedade resistente né e a gente colocava essa fitomassa da bananeira na cultura de citros ok muito bem pessoal vamos eu vou passar aqui agora eu vou pedir para vocês né desativarem a câmera que a gente vai passar mais um videozinho curto né assim como foi feito o relato do produtor aqui no nome os pomares carregados são reflexos do cuidado que Ednei imprime nas plantações dono da fazenda onde os pesquisadores da Embrapa estão fazendo os experimentos ele já começa a ver os bons resultados das técnicas de conservação do solo agora nós estamos no verão vocês veem que ontem nós fizemos esse trabalho com a Embrapa que a matéria a gente está jogando a matéria toda para o tronco quer dizer se chover vai segurar ali 20 dias a planta não vai sentir tanto porque aquela cobertura está toda na raiz ali está protegendo entendeu e se não tivesse essa matéria orgânica o sol já dá direto na raiz então a planta ia sentir muito mais eu estou bastante satisfeito com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui e pretendo agora em diante fazer em todas as culturas que eu plantar esse consórcio bom dia a todos estamos na fazenda Proverso propriedade a 120 km da capital amazonense do município do Rio Preto da Eva onde nós temos aproximadamente 150 hectares de fruticultura implantada sendo que 90% delas é cítro e hoje nós estamos aqui com 100% de cobertura vegetal conforme as pesquisas da Embrapa de Cruz das Almas e das demais e da de Manaus no Amazonas também então vocês podem observar aqui que é tudo branqueado é rudizense então essa é uma das vantagens a padronização da cobertura que facilita depois a aplicação de herbicida vocês podem ver aqui onde foi aplicada a herbicida nós temos uma camada vegetal maravilhosa e pode ver que não sofreu nenhum problema problema com a planta ela está verdinha, está bonita então são essas as várias vantagens da cobertura vegetal melhoria do solo oxigenação do solo mantém mais úmido forma cobertura vegetal padronização da cobertura o que facilita o manejo então são várias as vantagens que tem a cobertura vegetal e é por isso que aqui na fazenda Progresso hoje se tem 100% dela com cobertura vegetal muito bem enquanto vocês abrem a câmera Zé Eduardo você poderia comentar sobre esse trabalho sei que realmente trabalha com um parceiro lá do Amazonas a gente viu aí né que ele está com rusozienses você poderia falar a respeito? tranquilamente Augusto esse trabalho no Amazonas começou em 2010 hoje nós já estamos na terceira fase é um projeto financiado pelo governo do estado como a agricultura é importante para lá via FAPEAM então já foi prorrogado agora até 2022 ele está também dentro da programação da Embrapa como um projeto também cofinanciado e o Becares é um parceiro desde o início além de ser presidente da Amazon City então ele vem acompanhando isso de perto já fez três visitas aqui a nossa unidade ele é um dos e o principal produtor de mudas viverista você até sabe disso agora recentemente registrado pelo Ministério da Agricultura é o que tem preparado todas essas mudas para todos os trabalhos lá e em 2000 ele sempre acompanhou os dias de campo e em 2007 nós testamos as coberturas lá no Amazonas feijão de porco calopogônio mistura de feijão de porco com milheto excelente calopogônio deu bom também mas o produtor roçou demais achando que ele ia fazer o que a graminha faria o papel então no final eles decidiram que para eles os melhores seriam as graminhas nesse caso nós estávamos testando as duas a decumbis e o ruziziense então nós fizemos o que eu mostrei ontem uma circular técnica de lançamento disso aí e de lá para cá tem ampliado aí a adoção então essa tecnologia hoje já é uma inovação né lá em com o Decares e o Osiris o Ednei que apareceu aí no vídeo que são parceiros já como inovação melhorando todo esse manejo de controle de mato e manejo mais adequado sustentável do solo Perfeito Voltando às perguntas aqui inclusive no tema nosso de produção sustentável aí gostaria que vocês falassem a pergunta qual a experiência do grupo em relação à agricultura orgânica e como vocês veem a agricultura orgânica em cada uma das regiões quem poderia comentar eu queria começar só nós estamos participando eu mencionei na minha apresentação a tabela que a gente está fazendo para lima ácida da Iti e o termo orgânico então a gente entrou nessa área lá na chamada de amantina né com com laranja também com tangerina mas na realidade o limão Taiti eu acho por ele ser mais rústico foi o que mais se adequou ao sistema orgânico então hoje a gente está lá apenas com a lima ácida Taiti tá e a gente está elaborando o sistema orgânico então eu acho que eu só tenho isso a dizer em relação a essa região que a gente trabalhou eu não conheço mais outras experiência desculpe não tudo bem Fernando tem alguma alguma experiência com orgânico em pesquisa não mas pegando o gancho do que a Ana falou concordo com ela lima ácida Taiti é uma fruta é um cítrus bastante tem bastante aptidão para a agricultura orgânica para a cítrica agricultura orgânica aqui em São Paulo tem algumas fazendas na região de Mogi Mirim com grandes áreas mais de 100 mil hectares de lima ácida Taiti orgânica inclusive eles exportam essa fruta mas eu não tenho resultados de pesquisa mas laranja aqui em São Paulo por causa do HLB a gente teria uma dificuldade grande trabalhar de forma orgânica mas a lima ácida Taiti seria mais fácil e a gente já tem algumas fazendas fazendo Ok Marilene deixa eu só complementar o que o Fernando falou então realmente eu também não tenho experiência com a cítricultura orgânica mas o que a gente percebe de relatos em relação à utilização do parasitório da mais que se irradiar tem alguns polos de produção que são orgânicos elas se adequam perfeitamente e inclusive é uma estratégia bastante interessante de conciliar dentro da estratégia do manejo integrado de pragas e aí eu queria lembrar que em relação ao controle fitossanitário o manejo integrado de pragas ele realmente utiliza ferramentas menos impactantes no meio ambiente então é como se fosse uma transição entre a cítricultura convencional e a cítricultura orgânica muito bem deixa eu continuar com você Marilene gostaria que você comentasse você mostrou na apresentação e a gente sabe realmente que essa questão de controle de pragas atrelada ao uso como benefício do uso de coberturas diretais ainda está ainda carece de alguns estudos mais aprofundados e validação mas você apresentou mas de tudo que você já estudou você já teria algumas quais são as principais espécies ou teriam algumas espécies ou culturas de coberturas você poderia indicar o mecanismo principal de cada uma delas pensando em tudo que a gente falou dos benefícios das coberturas eita pergunta difícil hein Augusto eu sei porque a gente sabe ainda está tudo no estudo ainda preliminar mas seu feeling sua intuição eu assim eu prefiro dizer não indicando mas o que a gente percebe o feijão de porco é interessante como a gente observou então ele tem esse efeito que a gente precisa identificar se são realmente esses efeitos relacionados aos compostos voláteis e uma outra o aspecto interessante é aquilo que eu mostrei em relação ao parasitoide então a gente é lógico que carece de estudos como você falou mas o fato dos voláteis de feijão de porco não interferirem no comportamento do inseto parasitoide já é um bom sinal eu digo assim que faltam ainda alguns estudos Augusto porque esses os trabalhos quando a gente usa parasitoide ou parasitoide ele algumas espécies respondem aos voláteis da planta hospedeira da praga mas outras espécies eles somente respondem aos odores da presa então a gente precisa fazer estudos colocando a diaforina citris se alimentando da planta de citros e aí observar o comportamento de busca de forjamento do inimigo natural em relação a esses voláteis então esses estudos ainda vão embasar as nossas considerações finais acerca da recomendação ou não tá mas realmente é algo muito interessante e que se você observar algo se eu tava dando uma olhadinha nos sites tem uma experiência da Universidade da Flórida se você colocar no site cover crops citricultura citros vai aparecer um site bem interessante que fala que eles estão confiando no efeito das coberturas pra manejo do HLB então é algo bem interessante eles indicam as culturas que são mais importantes aí depois o Zé Eduardo pode traduzir pra gente porque tava em inglês e eu não sou muito familiarizada com os nomes das plantas de cobertura mas é algo bem interessante que eu achei que é vai endossar então a nossa a nossa nosso nosso evento aqui então de maneira sustentável eles veem isso como sendo a lógico que não teria uma bala de prata mas teria um conjunto de informações adequadas pra minimizar os prejuízos causados pela HLB que é a principal doença do citros tá que notícia boa viu Marilene eu não sabia eu não sabia disso realmente não sabia então eu acho que tem um futuro bem promissor nessa linha de pesquisa que você tá atuando né você tá um extremo resultado daqui pra frente muito bem deixa eu fazer uma próxima pergunta aqui talvez Alisson Fernando e os demais possam responder tem aqui qual é a janela de implantação de planta de cobertura tanto aí eu falo aqui né da realidade do tabuleiro dos costeiros e do sudeste e se existe algum estudo pra estimar o tempo de meia vida dessas espécies eu vou passar eu vou passar isso aqui pra pra Zé Eduardo embora tenha algumas perguntas eu tenho como alguma como responder mas é eu acho que ele tem mais propriedade também pra falar isso porque tem os estudos de período crítico e depois passar pro Fernando o áudio tá fechado Zé Zé Eduardo seu áudio por favor tá fechado aí é o feche abre se eu entendi ele tá perguntando em que período você deve plantar e em que período você deve roçar com essa janela pra poder corrigir isso exato nas condições nossas aqui dos tabuleiros costeiros onde estudamos mais mas também fizemos lá em São Paulo Itaiaçu e outros lugares como mostrei na apresentação essas coberturas anuais sejam leguminosas sejam gramíneas como milheto como sorro que fiz lá na fazenda Cambuí também lá em Matão ou até associação do feijão de porco com elas deve ser plantada no início das águas das chuvas digamos pra nós aqui em torno de maio e junho pra São Paulo que já firma as chuvas em torno de e pra o sul também o Paraná temos feito isso lá em Serra Azul em torno de outubro novembro pra gente tentar isso aí pra pegar o início dessas águas e pegar esse período que digamos assim que é o inverno o período das águas lá e roçar no nosso caso aqui o setembro e vocês viram até que roçando em setembro o feijão de porco essas anuagens você consegue ter o melhor aproveitamento do nitrogênio se fizer um sincronismo de roçagem com exigência nutricional da planta com relação às perenes nós estamos planta na época das águas lógico e como o nome está dizendo perene ela mantém o tempo todo lá o que a gente tem feito é o seguinte esse trabalho que a gente tem em Rio Real em torno de 10, 11 anos temos mantido ela de inverno a verão só que no inverno no verão a gente roça ela bem baixinha pra evitar muita competição por água e ontem eu comentei também de um trabalho que a gente fez em lagarto usando aí indicadores fisiológicos da planta como mostrou que o ruziziense ele 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 competiu menos ou seja estressou menos a planta pro déficit hídrico do que a vegetação espontânea que estava lá em segundo lugar foi o feijão de porco então é mas sempre roçado o feijão de porco também saiu e fizemos isso no período de praticamente de eliminação das chuvas foi de novembro a março onde está todo o verãozão temperatura elevada e nesse período já temos aí deficiência de água no sol então é isso aí que a gente tem a janela é essa aí em termos de perene o tempo todo e fazendo o manejo em função da do regime hídrico da região e da disponibilidade de água no sol Fernando gostaria de comentar o Zé como ele conhece São Paulo fez estudos aqui ele já respondeu praticamente a gente é isso que ele falou a gente planta no nosso caso aqui na região sudeste na época do verão as chuvas começam em setembro outubro esse ano está um pouquinho atrasado mas é a partir agora de outubro vai até março mais ou menos essa é a janela para plantio e a gente recomenda que plante um quanto mais cedo para estabelecer essa planta de cobertura e uma coisa interessante também que a gente tem feito é você pode implementar uma braqueara ruzienses antes do pomar de cítio mas pode implementar depois depois que você tiver com o pomar você pode passar um dessecar as plantas as plantas de cobertura nativas ali e entrar com o plantio da braqueara sem problema então é isso que o Zé falou e o manejo as roçagens a gente faz também nesse período das águas com uma frequência quase que mensal e o inverno no nosso caso o inverno é seco diferente de vocês a gente roça baixo e não deixa elas competirem muito com as plantas de cítio é o que o Zé comentou complemento aí complementando um pouco o Augusto só isso aí como o Fernando colocou aí o período crítico de competição de interferência de plantas ali no estado de São Paulo ele dá exatamente de outubro e novembro a março e abril do outro ano ou seja um pouco diferente do nosso talvez a planta por lá ter umidade e calor essa planta compete não muito com água mas pode competir com nutrientes e como o inverno lá é seco e que o inverso então exatamente é o contrário quer dizer lá é maio, julho até agosto eles mantêm ela roçada baixinha é o nosso caso de novembro, dezembro, janeiro fevereiro sabe essa inversão que dá pra gente então é isso aí Fernando só complementando beleza pessoal vamos assistir mais um vídeo agora de mais um produtor agora na região sul vamos lá é rapidinho só um momento agora sou Claudemir José da Costa aqui do Cerro Azul estamos mostrando a área de experimentos sou IDR Prefeitura Cebrae e a Embrapa estamos avaliando os resultados aqui das plantas devido também a secas que tivemos esse ano ano passado então estamos dando uma olhada está vindo chama que está vindo boa está bonita brotando está florando já esperando que está na época e assim estamos esperando aí para os resultados final aí mas a princípio está com tudo os problemas que tivemos vestiagem nos últimos dois anos aqui nesse coquetel aqui sendo o melhor que está saindo estamos achando que apresentou um bom resultado melhor dos outros Zé Eduardo você que conhece a realidade da região lá também do sul você poderia comentar a respeito ok Augusto eu conheço esse experimento de início de plantio e na minha apresentação de hoje a foto inicial era justamente um coquetel de feijão de porco com milheta e com franta lária é lá então o grande problema o Pedro o Pedro o Pedro o Pedro ele colocou ontem o problema desses produtores lá de Serra Azul que é o maior maciço com o doutor Ulisse de plantio de pangerineira poncã do país em torno de 7 mil hectares eles plantam com muita declividade são produtores administrativistas então tem lugares que às vezes supera 20% e como o Pedro falou ontem eles plantam ladeira abaixo para facilitar o negócio dele facilitar os tratos culturais e eles têm um termo que eu aprendi lá eles fazem o randapiá ou seja eles fazem aplicação em área total então nós começamos com o projeto ABC e estamos continuando com isso então hoje a gente está levando essas alternativas para ele do ruziziense tem o amendoim forrageiro tem o que também deu bem lá que são agricultores familiares e também não tem como fazer mecanização e o calopogônio e essas misturas desse coquetel e interessante que vocês viram ali o nado forrageiro ele é semeado junto com coberturas de verão a semente já está no solo e quando chega o inverno e digamos as temperaturas vão ficando mais amenas ele já sai porque já está lá no solo reduzindo até esse custo de implantação da cobertura então é isso que a gente espera melhoria desse solo a melhor produtividade da pucã todos esses benefícios que já falamos isso aí e são agricultores de agricultura familiar e que realmente são extrativistas e estão tendo problema com o solo desprotegido e o problema com a degradação desses solos ok bem a gente viu com esses vídeos aí dos parceiros produtores que apesar dos gargazos que nós comentamos nos outros vídeos mas é sim possível cada um em seu nível de tecnológico agregar algum dos benefícios das coberturas vegetais é importante realmente relato dos produtores mas assim tem uma outra pergunta aqui inclusive aproveitando que acho que Fernando e Zé Eduardo também falaram sobre a viabilidade econômica do uso de cobertura vegetal a gente está falando dos benefícios técnicos mas para o produtor realmente isso é bem importante bem a pergunta é o seguinte gostaria de saber se junto às avaliações de produtividade também está sendo realizada avaliações de viabilidade econômica vocês falaram que sim e ele até pergunta como é que foi feito isso então talvez vocês falarem um pouco mais de cada uma das realidades e falando simplificada obviamente como é que foi feita essa apuração econômica do uso das coberturas vegetais olha eu vou começar depois acho que o Fernando complementa lá para o Citroën Cifrico ali para São Paulo esse dado que eu mostrei hoje aí depois de seis anos de rentabilidade líquida e foi feito junto com o serviço de extensão rural de Sergipe por seis anos incluindo tudo incluindo até mais mão de obra para colheita pelo aumento de produtividade e nas condições de Boquim que é o epicentro da certificultura sergipana e lagarto que não está muito longe são os dois dados por ali nós acompanhamos isso com planilhas ao longo dos anos com toda a anotação dos coeficientes etc nessas quadras que eram grandes quase um hectare não era um experimento pequeno parcelinhas pequenas eram bem grandes e foi um apoio muito bom aí da digamos podemos chamar a EMATER que era a EMATER Sergipe com relação ao Amazonas por exemplo nós fizemos esses dados que eu mostrei ontem como falava dos gargalos do norte da agricultura do norte nós vimos uma redução de 14.5% no primeiro ano já incluindo o custo dessas coberturas no caso fizemos essa análise com o Rosiziense porque foi o que melhor interessou aos produtores vocês viram aí pelos depoimentos e apresentamos isso em dia de campo já em 2017 e fizemos também uma projeção se ele mantiver esse uso dessa cobertura ao longo de 5 anos ele teria uma redução de custo em relação ao sistema dele ele aplicava já aplicava quatro vezes a herbicida já passou a usar duas vezes com o manejo das coberturas uma redução de 29.5% ao longo dos cinco anos considerando esses dados iniciais que foram dados dele com eficientes tomados na propriedade essa propriedade a fazenda Santa Rosa está em Iranduba e o proprietário desse grande parceiro que ele tem o Ednei Marques Fernando eu não tenho números tão precisos como o Zé falou mas a gente tem o resultado de pesquisa o custo de troca de uma roçadora é pequeno porque é um equipamento já inerente no pomar a propriedade ele vai ter que ter uma roçadora ele pode optar pela ecológica a implantação de uma braquiara rosiência ela é bastante barata com 100 reais aí você implanta um hectare mais de um hectare então não é uma tecnologia cara de se implantar e os ganhos que a gente tem visto de 30 a 40% de potássio como a Ana mostrou o Alisson já falou também nós falamos a questão do teor de água no solo série de ganhos que você tem eu não tenho numericamente para falar mas quem tem utilizado tem permanecido nesse sistema então com certeza está se pagando o produtor não ia continuar usando mas eu não tenho esses números de uma forma precisa para passar para vocês Boa Augusto a última mensagem final que eu queria deixar para quem está assistindo eu acho que é super importante o aspecto econômico financeiro mas eu queria deixar essa mensagem que hoje a agricultura está precisando de valoração de serviços ambientais então existe uma linha muito forte sendo discutida sobre isso então se o produtor só pensar assim ah não isso é muito caro eu não vou colocar porque está saindo um curso mas se políticas públicas vierem se implementadas e serem estabelecidas pagamentos para os serviços ambientais eu acho que vale a pena pensar sabe e não ficar muito fixado só no custo no custo econômico obviamente isso é super importante não estou falando sobre isso mas eu só queria deixar essa essa deixa para os quem está nos assistindo muito bem colocado Alisson realmente isso aí é uma preocupação que todos nós temos que ter inclusive pessoal eu vou fazer uma última pergunta aqui até pelo já estamos com quase duas horas e quarenta de vídeo e aí seguindo a programação do evento vou fazer a última pergunta e aí a gente parte para o encerramento tudo bem? obviamente tem algumas outras perguntas que não foram respondidas diretamente mas eu acho que pelo bate-papo aqui as pessoas acabam até tendo uma noção e respondido em certa forma os questionamentos mas se ainda tiver algum questionamento vocês podem voltar no vídeo no final de cada apresentação vocês perceberam que o e-mail de cada uma das pessoas e aí vocês podem entrar em contato tá certo? e também pelo nosso SAC da Embrapa que a gente tem o maior prazer em responder as perguntas tá certo? mas indo para a última pergunta que eu acho que também é a realidade de várias produtores de CITS a pergunta é o seguinte aí cada um pode responder de acordo com a sua região em pomares já implantados de 7 a 8 anos quais as expectativas teremos se substituirmos a vegetação nativa e manejarmos corretamente né? por exemplo a gramínea rosiziense Fernando pode começar? posso acho que até foi numa outra pergunta que acabou respondendo né? a gente tem produtores que fazem isso e vai super bem é importante dessecar essas plantas que estão lá na área e pode entrar até com um plantio direto se tiver o equipamento a plantadeira mas às vezes não tem mas se tiver uma plantadeira direta fica um serviço muito bom porque não precisa entrar com grade na área eu tenho áreas da propriedade do meu pai que nós fizemos isso dessecamos tentamos com um plantio direto de rosiziense e ela se estabelece muito bem e segue perene aí sendo implantado da forma correta na hora certa quando tem água né? outubro, novembro nesse período aí pra nós aqui então não tem problema e fazer o manejo correto depois ela vai perenizar aí ok Zé Eduardo quer falar algo? Augusto o Fernando já colocou bem quando trabalhamos com cobertura vegetais em São Paulo todo plantio era feito em sistema plantio direto aqui no Nordeste porque às vezes falta na propriedade pequenos produtores o equipamento eles também acham que é mais econômico porque meio homem dia distribui aí o feijão de porco e essas outras coberturas graninhas muito rápido porque é barato também então ele tem usado direto mas o ideal é você fazer o plantio direto até porque pode sofrer um veranico logo após o plantio com aquela cobertura morta dessecada da vegetação espontânea que pode aproveitar um pouco aquilo ali você consegue garantir um pouco mais o pegamento e o desenvolvimento dessas coberturas implantadas Ok, então muito obrigado pelas respostas pessoal nossos parceiros os colegas que apresentaram muito obrigado pelas apresentações pelas discussões eu acho que a participação nesses dois momentos nesses dois vídeos foi muito interessante quem puder depois visualizar o outro vídeo o primeiro vídeo que nós fizemos e depois com calma esse também vai perceber que realmente tem bastante formação interessante eu realmente estou satisfeito depois vocês podem até comentar a respeito mas eu estou satisfeito sim com o evento eu acho que a nossa proposta de fazer essa transferência fazer essa disseminação de informação acho que está sendo cumprida então eu quero realmente agradecer inclusive aos participantes das instituições que participaram nos ajudando também a enriquecer ainda mais esse vídeo então agora eu não sei se vocês querem falar alguma coisa enquanto vocês se alguém quiser falar eu quero pedir ao nosso chefe geral da Embrapa Comando de Autocicultura o doutor Alberto Villarins para que ele acione sua câmera e seu microfone para que ele possa fazer fazer o encerramento desse evento dessa segunda parte do evento enquanto ele abre sua câmera se alguém quiser fazer algum comentário alguma perspectiva Augusto primeiro agradecer a você pela excelente moderação ontem e hoje foi fantástico até eu já botei aí no chat depois você vê foi muito bom eu acho que essa ideia que tivemos de fazer em dois dias trazendo os problemas e as soluções foi muito interessante muito bom também agradeço a toda a equipe de apoio que por trás disso pela promoção do evento pela ligação a Leia a Alessandra o Hildos o Luciano e principalmente ao colega Fernando ao colega Pedro Aulen que são de outras instituições contando atividade cursos e trabalhos que se dispuseram a colaborar conosco como líder desse projeto com o Bicitos que é um resultado que a gente está entregando para 2020 esse aí que você Augusto é até o responsável por ele entregando para a sociedade eu acho que a gente cumpriu perfeitamente nesses dois dias essa capacitação essa transferência de ecologia buscando cada vez mais que os produtores adotem essa tecnologia no seu no seu sistema produtivo e efetivamente cada vez mais esteja exercitando uma inovação eu agradeço a todos e agradeço também ao colega chefe do centro Vilarinhos por a sua presença aqui nos honrar aqui na participação na abertura e no encerramento desse pleno desenho e a vocês colegas todos os palestrantes e parceiros e responsáveis por ações dentro do projeto muito obrigado a todos vocês e ao público em geral por nos escutar ok então Alberto Vilarinhos com a palavra bom dia quase boa tarde já né pessoal vou fechar isso aqui para não ficar fazendo bagulho eu assisti não assisti tudo infelizmente a agenda está transbordando eu não sei o que está acontecendo para que a gente tenha que trabalhar tanto a distância mas eu assisti boa parte agora pela manhã pela mesma parte no encerramento de Marilena e as perguntas o bate-papo é um tema fantástico a sustentabilidade não tem o que dizer hoje nós já estamos vendo isso no jornal diariamente outro dia fazendo um eu não sei se vocês viram um dos ministros de relações exteriores não o ministro mas um dos ligados ao ministério falando sobre isso que o Brasil hoje tem que mostrar que a produção dele é sustentável e não que ela é a mais eficiente então achei interessante essa forma dele mostrar não é mais produtiva não é mais grandiosa mas é a mais sustentável ele acredita que esse tipo de mensagem é que a gente tem que passar o tempo todo e é o que esse trabalho de vocês de dois dias tentou mostrar chamar atenção eu vi a Alisson falando ontem sobre aquelas coisas que as coisas vão e voltam atrás aquela imagem de campos completamente descobertos assusta assusta todos nós mas também legal de ver os vídeos de hoje com a mensagem dos produtores parceiros nossos mostrando que o trabalho está dando certo que as plantas estão bonitas estão mais produtivas então isso nos alega eu quero agradecer muito ao Fernando Azevedo muito obrigado a vocês do Centro de Cultura Silvio Moreira e do IAC parceiro de anos da Embrapa em todas as áreas mas especialmente conosco em Fruticultura ao Pedro Auler também que não está aqui hoje mas que esteve ontem nessa nova estrutura que é o Instituto Floreto Rural do Paraná e a vocês da equipe Zé Eduardo Ana Lúcia Marilene o Alisson e o Augusto que tão bem coordena esses eventos inclusive com pergunte direcionamentos inteligentes então obrigado a todos também o pessoal que assistiu já olhei ontem Zé já teve 1400 visualizações do vídeo de ontem vamos ver o de hoje é um dos destaques da Embrapa na página da Embrapa se vocês observarem pelo menos o que eu vi é um dos mais visualizados então parabéns a todos pessoal bom dia bom trabalho eu volto a palavra para o Augusto então ok obrigado obrigado Vilarios Fernando aproveitando se deu de finalizar por favor com a palavra me desculpa não passei antes mas por favor tranquilo eu agradeço o convite e parabenizo pelo evento como o Vilarios falou a gente está trabalhando até mais é muita reunião e acho que a gente não pode parar isso vai ficar de exemplo com um evento desse online ele vai ter um alcance muito grande então às vezes a gente fala o dia de campo é importante é importante mas um evento gravado que fica na internet ele vai chegar para todo mundo hoje todo mundo tem celular todo mundo tem celular então fico muito feliz ter sido convidado e aprender com vocês também a gente conhece os trabalhos publicados e muitas coisas que foram faladas aqui pela Ana pelo Alisson pelo Zé pela Marilene não estão publicadas então para mim foi um privilégio ver esses resultados em primeira mão fico muito feliz e parabéns para vocês da Embrapa pelo trabalho e precisando e aceitar disponível para os próximos eventos muito obrigado ok Fernando em nome da Embrapa posso dizer assim eu agradeço realmente sua participação foi valiosa realmente engrandeceu bastante tanto a sua participação quanto a de Pedro Aula então é bem interessante acho que viu Eduardo vamos fazer novos formatos nesse sentido aí que eu acho que fez sucesso pessoal então assim dessa forma como falei uma satisfação realmente tê-los com vocês espero que vocês realmente visualizem tanto esse vídeo quanto o primeiro desse evento sobre a produção sustentável de citros aproveitando também como falei no início aproveitar e pedir para quem não foi inscrito se inscreva no canal da Embrapa se realmente gostou dos dois vídeos dá um gostei um like para que esses vídeos consigam atingir o máximo de pessoas possível tá certo então eu assim eu quero agradecer também os especialistas aqui todo o corpo técnico que por trás dessa videoconferência desses dois momentos que estão conosco né o pessoal da Embrapa que é conosco para a realização desse evento tá certo então muito obrigado vocês muito obrigado os participantes muito obrigado os especialistas e essa foi um duplo encerrado então o evento eu só queria antes de você fechar tudo aproveitar que o Fernando tá aí ao vivo já fiz um convite para você Fernando pelo chat que nós temos um treinamento um curso que daria dado por demanda da Secretaria da Agricultura do Estado da Amazônia para treinar novos extensionistas que serão contratados ou cursados então esse ano pela pandemia não então isso deverá acontecer até maio junho do próximo ano a gente já gostaria de contar com a tua presença com a brilhante resultados que você tem e apresentação nesse evento lá na Amazônia o que é o gosto obrigado aí já são os desdobramentos obviamente dos dois vídeos né certamente teremos muito mais pessoal então agora é meio dia então boa tarde para vocês bom dia bom almoço para vocês até mais até a próxima tchau tchau pessoal tchau 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 tchau